Ei! Começando mais um João Kleber Show desse domingo! A Leia aqui comigo. Quem é que vai ganhar a caneca do João Kleber Show? Você tem que assistir todas as pegadinhas, hein? Então vamos rir! Só pegadinha inédita! Vamos rir, vamos rir! Taca aí, vamos rir! E aí, João? Olha, o melhor momento quando a gente trabalha com voar à noite é quando chega no ponto final. O pior é quando esse ponto final é no cemitério. Ponto final! Cemitério descendo aí! Quem? Ah! 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 E aí, João Kleber, beleza? Beleza! Hoje, pelo visual, o negócio parece que vai render, hein? Vai render, hein? Ah, vai render! Vai render! Ah, vai render! Ah, vai render! Ah, o japa tá doido! Olha aí, olha aí, olha aí! O que que esse japa vai aprontar? Regadinha inédita no João Kleber Show desse domingo! Vamos rir, vamos rir! O caminhão da cartela de ovo chegou! Opa! Tudo bem? Não é possível? Cinco reais! Duas cartelas por apenas cinco reais! Quer duas? É! Ih! Uma cartela, outra cartela! Cadê o ovo? Não, ovo! Ovo é mais caro, né? Isso aqui você vai pegar os ovos e vai organizar os ovos! Não, não é assim! Ovo paga vinte reais! Então passa meu dinheiro! Vai! Não, não, já pagou! Já passou no... Vai, Léo! 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 Por apenas cinco reais a cartela! É a cartela do ovo! Por apenas cinco reais! Quem vai querer a cartela? Quer a cartela de cinco reais? É, ela tá boa, né? Cinco reais! Vamos vir a cartela, hein? Cinco reais! Tu vai querer ovo também? O ovo é que tu tem, irmão! Ah, eu dou o dinheiro, né? É vinte reais! Pô, eu quero ir parar com isso, irmão! Calma, calma, calma! Devove meu dinheiro! Pô, você estragou! Você estragou toda a cartela! Não grita com isso! Devove meu dinheiro, irmão! Agora eu devolvo minha cartela! Ah, devolve meu dinheiro! Minha cartela! Olha a minha outra safada aí! Safado, malandro, tá nem fechado! Vem cá, calma, calma, calma! Oi, João! Oi, Valkyne, Oriana! Que curiosidade mata, hein? Mas no nosso caso, se estrepa! É verdade! Bota aí, você vai me ar! São duas maluquinhas, meu! Caramba, ali, 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 você tá vendo? Tá vendo? Ai, vai cair! Vai cair, vai cair! Ai, caiu! Que desotare! Quem mandou você ficar aí? Que é isso? Vai cair, vai cair, mocinha! Aqui, ó! Aqui, ó! Vai cair! Vem cá, vem cá, vem cá! Vai cair aqui, ó! Olha ali, olha ali! Você não tá vendo? Vai cair! Caiu, vai cair! Caiu! Caiu! Ué, quem mandou você ficar... Ah, vai, 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 vai procurar sua turma! Vai lá, vai lá! Ei, João! Ei, Amanda! Esse tempo é muito maluco mesmo, né? Hora faz sol, hora faz chuva, hora faz frio... É verdade. E eu saí de casa assim, ó! Toda desprevenida! Roda aí que você vai entender o que eu tô falando! Vem solver o que essa doida vai afrontar! Esse solzinho tá enganando, né? É verdade! Nossa! Pensei que ia tá calor, mas tá frio pra caramba, né? Nossa, eu tô sem casar agora, como eu tô falando, eu tô empiando! Passou o celulose? Você tá passando as mudanças na sua peça! O que é isso? O que que pensa pra ele ver o frio? O que é o frio, o que é esse friozinho, Flô? Calma, sol! Calma, sol! Você tá gostando, né? Calma, calma! Fica quieta aí! Calma, calma! Eita, que pessoa ciumenta, insegura, hein? Nossa, gente! Um sol desse, né? Quem diria que ia tá fazendo esse frio? Sair de casa sem casaco, eu tô passando frio. Nossa, eu sou friurenta, né? Que eu sou assim, magrinha. Olha só como é que eu tô toda arrepiada! Passa a mão aqui! Passa a roupa! O que que foi, amor? Você chega aqui, não quer nada, vem com a sua mão do marido. É, só tô falando sobre o frio, né? Comentando sobre o tempo. Eu esqueci o casaco, não precisa de ficar nervosa, não. Eu, hein? Tadinha, gente! Eu, ele me respeita, eu! Oi, João! Quem não gosta de uma sobremesa? Ainda mais se for de graça, hein? Roda aí! Oi, tudo bem? Tá satisfeito? Tá ótimo! Estamos com uma promoção bem bacana aqui, que é de banana flambada. Você gostaria de conhecer? Gostaria! É bem gostoso, você vai adorar. Legal! Quer que eu traga pra você, então? Tá o quê? Cortesia da casa. Vai amar! Perfeitinho! Boa! Vou colocar aqui pra você. Você vai fazer o quê? Colocar, fazer a bananinha flambada aqui. Não, mãe! Como é que eu vou comer isso aí? Vai começar a subir o fogo aqui. Calma! Não, 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 não. Pode levar. Calma, vai começar a... É a nossa especialidade da casa. Eu vou comer fome, isso aí! Estão satisfeitos? Estão. Estava gostoso? Estava bom. Então, a gente tá com uma promoção de banana flambada. Cortesia da casa. Vocês aceitam? É? Sim? Perfeito! Então, eu vou só retirar aqui. E aí, João, tudo bem? Beleza, Nilson? João, estou no ramo da culinária italiana. É mesmo, Belo? Parece ser muito fácil, né? Mas não é não, meu amigo. É. Roda aí, você vai ver. Boa bem, Nilson. Como vai? Tudo bom? Tudo? Sejam bem-vindos. Obrigado. A gente tem aqui a sugestão do chefe, né? Que é o prato al dente e o ponto. Para mim, pode ser al dente. Al dente? Se for, esse é o ponto que eu vou experimentar. Ok. Já estou providenciando. Eu prometi, não vai demorar. Muito bem. Com licença. Tá. Ao ponto e ao dente. O que é isso? Você cadastra a nossa cara, né? Você tem essa dor aqui pra gente e o ponto. Isso aqui é o macarrão com o dente. Com o dente, dente. Não! É o dente. É o dente. Você não... Eu não sei com isso. Calma, pé. Você pode me matar o dente? Calma. Come esse... Come esse... Calma, dente aqui. Vamos para casa, seu pecil. Trouxa. Temos um prato excelente, maravilhoso. Na verdade, são dois pratos. E é o dente e no ponto. O dente? O dente. O dente. Mas aqui é o ponto. O ponto. Ok. Com licença. Vou providenciar, tá bom? Com licença. Com licença. Gentileza. Aqui é o dente e aqui é o ponto, né? O que é isso? E... Olha o ponto. O que é isso? O ponto o quê? Quando a sua cara tenta ver, não, idiota? Não, cara. Mas que... Como é que que você? Você não piviu o dente? Não, o que que é isso, cara? Calma, calma, calma. O que é isso? Calma, calma. Eu não vou comer nada. Eu não vou comer nada. E aí, João, beleza? Você sabe que toda mulher gosta de se cuidar desde nova, né? E eu tenho a solução aqui na clínica. É solução ou confusão? Roda aí que você vai ver. Roda aí. Olá, tudo bem? Boa tarde. Então, é que eu vi a propaganda aqui dessa clínica do bumbum durinho. Ah, é aqui inteiro, é? Fiquei super interessada. É de 30 reais. 30 reais. Coisa de primeira. É uma massa que tem modelador que deixa o bumbum bem durinho. Ah, nossa. Eu quero, quero muito. Você quer? 30 reais. Vamos levar essa toalhinha, qualquer coisa. Tá aqui. Vamos lá. Começa, tá? Mires? É da mires. Você vai adorar esse procedimento. Você pode tirar o rôpomio daqui, que eu já aguardo, tá? E a gente já começa o procedimento. É problema de flacidez que você tem? Um pouquinho? É que eu acho um pouco mole. É, né? É, mas a gente vai deixar duro isso daí. Duro? Posso teitar aqui? Pode, pode. Põe a cabeça aqui, o bumbum ali. Vamos ver como que tá o bumbum. É, não tem tanto, mas a gente vai deixar durão isso daí, tá bom? Vamos lá então, Dami. Vamos fazer um negócio. Gelado? Hã? É gelado mesmo, porque daqui meia hora ele endurece o cimento, né? Aí você não consegue nem sentar bem. Cimento? Hã? É, o cimento, para que eu vou pegar mais. Meu Deus, tá louca? Hã? Você tá louca? Não vai endurecer desse jeito, não. Para aí. O que você tá fazendo aqui? É pra endurecer o bumbum, filha. Você faz eu pagar 30 reais pra chegar aqui que tá com a cimento na minha bunda? E você quer o quê? Eu quero o dia de volta. O dinheiro, filha. Vai pegar o meu dinheiro agora. Para, filha. Vai pegar o meu dinheiro. Eu vou embora daqui, você vai ver como fazer. Vai, vai, já tá endurecendo essa bumbum aí, ó. Deixa eu ver, dá uma viradinha, vamos ver se tem. É, não tem facilidade, não. Mas a gente vai deixar durinho, né? O negócio é deixar durinho. Senta aqui, ó. O meu procedimento é bem rápido. Ele faz muita coisa com isso daqui, essa massa aqui. Essa massa é ótima, faz de tudo. Construção civil, quando secar esse cimento aqui, você vai ver que maravilha. Endurece tudo. É porque é cimento de obra, filha, de pedreiro. Não acredito, não. Para, deixa eu modelar, filha. Deixa eu modelar, não, tá? Não, não. Deixa eu modelar, filha, tá? Esse cimento. Tá ficando endurecendo já, filha. Não, não. Aí, para aí. Não, não. Tá, 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 tá endurecendo já, filha. Então é pra... Tira isso agora. Não vou tirar. Eu nunca mais volto aqui. Eu vou te processar, sua louca. Se você conseguir andar com esse bumbum duro, tá endurecendo. Oi, João. Yara. Em um bar pode acontecer cada coisa, mas hoje me aprontaram uma. Roda aí que vocês vão ver. E aí, loira. E aí, você que apronta, maluca. Olha o que ela vai fazer. Pegadinha da senha. Calma, calma, calma. Não, ideia só, nem verdade. O que você quer hoje? Ah, come seu café, come seu bagulho. Tudo bem. Eu quero fazer amizade. Não, fica também. Vou fazer amizade. Loura, me dá aquela, mano. Não põe a mão. Desculpa, bebê. Não põe a mão, não. Pode deixar. Não, não põe a mão. Não, não põe a mão. Não, não põe a mão. Fulgado, fulgado. Toda vez que me pagar, não paga. Não paga. Não paga. Não paga. Não paga. Coloca água. Eu não sou pai de pães sul. Gente, eu não quero brigar aqui. Estou de boa. Estou de boa. Não, não quero mais brigar. Vem para o maldito. É água. Não, eu bebo água. Mas ela já foi batizada. Passe que me deu. Coitadinho. Põe respeito, meu amor. Coitadinho. Põe respeito, meu amor. Então, fala daqui. Para, filho. Tá de novo, Miguel. Depois eu pago. Depois vai pagar, amiguinho? É, nós. Ai, meu Deus do céu. Joga aquele truco lá depois, hein? Olha, toda vez que eu pago, a gente vai jogar. Perfeito, é nóis que tá. Vem para mim um banchinho. É por isso que hoje eu não quero fumar. Enche, enche, enche. Aqui, amigão. Essa é da boa, hein? Essa é da boa, tá? Eu vou matar uma bolada. É. Beber? Aproveita. Becha, becha, becha. Gente, tá dando trabalho. Repara, desculpa, 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 morro. É água. Meu Deus. É água. Olha o que você fez com ela. O pastel ficou cheio da água agora. Se conseguir subir. Não vou morrer agora. Fala então agora, você. Tadinha. Nossa. Oi, João. Aí você não sabe o que aconteceu, João. Eu tava com o meu amigo. Aí o meu amigo tá precisando de ajuda. Alguém me ajuda, por favor. Alguém me ajuda. Talvez alguém vai ter que me ajudar. Ai, moça, pelo amor de Deus. Você tem que me ajudar, pelo amor de Deus. O meu amigo tá sangrando ali. De repente tá sangrando ali. Eu não sei o que fazer com ele, moço. Eu tô apavorada. Ali, ó. Ele tá sangrando bem aqui, ó. Aí. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Aí, pelo amor de Deus. Moço. Moço, pelo amor de Deus, moço. O senhor tem que me ajudar. O meu amigo tá sangrando ali. Ele tá sangrando muito, moço. Ali, ele caiu. Ele tá sangrando, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Beleza, campeão? Opa, tudo bom? Desculpa a demora aí. Beleza. Tem um cafezinho, não, cara? O que você tem? Qual o cardápio de hoje? Eu tenho um negócio bom, acabou de sair do forno, né? Que é o bolinho de chuva. Beleza, pode ser. Um cafezinho e tal? Pode, pode. Show de bola? Quentar um pouco também. Vou pegar lá pra você. Um cafezão aí pra você. Valeu, valeu. Vai já dando uma esquentada, uma aquecida no peito aí. Beleza? Bom apetite aí. Isso aqui não é bolinho de chuva, não. O senhor é o bolinho de chuva? É o bolinho de chuva, né? Fica de boa aí que eu já... Bolinho de chuva! Não é bolinho de chuva, não é bolinho de chuva? Tá bom, filha de chuva! Calma, Deus! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É, é, vida! Boa! É, me dá um chocolate quente, por favor. Chocolate? Isso. Você não quer aproveitar e acompanhar com um bolinho de chuva? Por que você tem isso? Tá quentinho? Um bolinho de chuva, original, o verdadeiro. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Tá bem? Nada, tá quentinho o chocolate. Bom apetite, viu? Sim. Moça, eu pedi um bolinho de chuva. O senhor é bolinho de chuva? É, um bolinho de chuva. Tá mais tomando aí, tá? Chegado. Polinho de chuva, polinho de chuva aí. O que que tá lançado é essa? Foi? Cadê? 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 Ai, que maluco! Ei, João! Salto alto é complicado, viu? Eu fico com o meu pezinho todo inchado, mas eu ando sempre preparada pra quando isso acontece. Roda aí que você vai entender o que eu tô falando. Com o meu pezinho inchado, tá, Amanda? Ai, nossa, gente, meu pezinho tá doendo. Meu Deus do céu, não sei como é que mulher aguenta andar de salto. Tô vindo de um compromisso agora. Nossa, eu só usei porque eu sou obrigada, né? Mas eu sempre ando com o tênizinho na bolsa que reserva. Ai, ô, moça, você não pode me ajudar aqui só a trocar de sandália? Eu não posso. Você tira a sandália pra mim pro local? Não, ele não pode. Ele não pode? Não. Não, não pode. Não, não pode. O Sinega ajuda pros outros. Não, o Sinega sim porque eu já tô. É que eu não tô, eu não tô, não. Não, não pode ser ruim. Não, não pode ser ruim, moça. Meu pezinho tá inchado. Olha como é que meu pezinho tá inchado. Olha só. Olha só. Eu tô com essa saia porque eu posso usar, né, amor? É por isso que eu sou. Entendeu? Você quer ajuda. Você se respeite. Uma ajudinha, por favor. Você se respeite por mim. Gente, você não tem dó de mim, moça? Que moço brava, gente. Meu pezinho tá todo inchado, poxa. Não custa nada. Eu, hein? E aí, casal, licença. Ai, nossa, gente, tá complicado andar de salto, hein? Só ando mesmo porque eu sou obrigada. Acabei de vir de um evento, mas eu sempre carrego um tênis aqui na bolsa. Ô, moço, você não pode me ajudar aqui a colocar o tênis? Mas primeiro tira, né? Tira, né? Essa pesadalha aqui. Por que não eu? Primeiro. Eu te ajudo, amor. Você me ajuda também, amor? Eu ajudo. Ah, mas é porque eu prefiro ele, né? Tá mais perto aqui, tá aqui do ladinho, né? Você prefere estar perto do meio da sua cara. Olha, sem agressão, hein? Sem agressão, hein? Posso te ajudar? Você quer que eu tire? Eu tiro. Olha, olha. Sem barraco, hein? Sem barraco. Você não encosta a mão em mim, não, hein? Não solta. Não solta. Deixa eu resolver. Você não encosta a mão em mim, não, hein? Por que pra ele? Eu, hein? Não precisa de ajuda mais então, não, tá? Não precisa de ajuda mais então, não, tá? Não encosta a mão em mim, não. Não encosta a mão em mim, não, viu? Eu, hein? Eu, hein? Ixi, que barraqueira. Que barraqueira. E aí, João Kleber? Belê? É nóis, hein? Dia de promoção. Pessoal tudo estressadinho. Roda aí pra nós ver a confusão. Ah, moleque doido. Foi atendida? Pão na chapa, mais café? Ah, eu peguei lá seu pãozinho na chapa. Já prepara lá pra cima. Sente o cheiro dessa mantuva. Bom, não é? Tem que dar um toque no menino que ele tá de folga amanhã, viu? Ô, Fernando. Tem que avisar. Desculpa, mas... Café, não é, querida? Aqui. Não, mas eu quero... Eu quero levar o café. Como tem o robo e a gente aqui? Como é que eu tô fazendo mais isso aqui? Não, você deve e faz em casa. Se tiver moidou, pega o martelo, bate, molhe, ele morre. Bom, essa é a promoção. Não, eu quero essa promoção. Olha, eu não quero mais. Não tem problema, mas leva pelo menos o café lá pra família. Vai, 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 vai. Vem, patrão. Bom, beleza? Beleza. Me vê o... Promoção? Vamos na chapa da promoção aí, tá? Vamos na chapa aí, café? Na hora. Show de bola. Vou pegar lá pra você, tá? Assim, quentinho. Apenas, viu, hein? Vamos rápido, né? Arrebenta o coração. Show de bola. Nossa. Dá uma limpada aqui, tá bom? É brincadeira hoje? Hã? Mas não é café, querido? Pô, você tá... Tá de brincadeira, cara? Só queria fazer um lanche. Você vem com uma palhaçada dessa? Pô, larga de ser tonto, mano. Você tá escrito aqui. Como é? É, larga de ser tonto a promoção aqui. De café, não grão. É, boi nos dentes. Eu vou saber se você... Tá nervosinho por quê? Vem pra cá, pô. Eu durmo, eu durmo, eu durmo. Tá tirando, meu? Oi, João. Oi, Munique. Olha, eu acho o O, homem termina relacionamento, por causa de pequenos defeitos. Nada, nada, né? Quem não tem defeito? Roda aí que você vai ver. Pequeno defeito, pequeno defeito, pequeno defeito, pequeno... Vocês vão ver o que vai acontecer? Ai, moça. Casal, acredita que meu namorado terminou comigo? Relacionamento de cinco anos, ele termina comigo por causa besta? Não gosta do meu olho, acredita? Poesinha tão pequena, né? Não sei o que ele fala, que tem meu olho. Normal. Nossa, perfeito. Não, mas você tá olhando pro meu olho aqui? Não, é esse olho aqui, ó, da tatuagem. Por que você tá batendo na boca? Eu não sei, tem defeito aqui, moça? Me ajuda. Abate essa saia, só ficou no louco. Nossa, mas por que esse stress? Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Você vai... Tá torto aqui? Ai, você tá me machucando. O que que é isso? Me dá nunca, mano. Eu acho que é melhor eu sair daqui, porque a senhorita tá estressada. E aí, João, beleza? Tô com uma promoção pra deixar a mulherada linda. Quer ver? Roda aí, você vai ver. Quero, quero sim, dona doida, dona Valquíria. Olá, tudo bem? Olha o que essa maluca da Valquíria vai aprontar. Você quer fazer? Eu tenho um horário agora, se você quiser. Tá em ofertas, não sei se você viu lá. Eu fiz R$50,00. R$50,00. Mas eu tô sozinha, eu posso fazer o procedimento agora mesmo, se você quiser. Ah, eu tô tá bom. Você quer me pagar, a gente já fica por lá? Você veio de biquíni ou não? Ficou bem. Ah, veio? Ah, então é mais fácil. Senão tem que ser lua, né? É. Então vamos lá, então que a gente já fez. Vamos rir, vamos rir. Você vai ficar com a marquinha do verão, Mariana. Fica à vontade. Mas na verdade, ela já tá fazendo, sabe? Porque ela sempre faz comigo aqui. E essa máquina tem ultravioleta, tem tudo que é de bom, sabe? O que é isso? Ai, abre, abre, abre. Abre, 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 abre. Abre, abre, abre. Abre o céu. Arre, 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 arre. Arre. É bem bolada essa pegadinha. Oi, João. Tudo bem? Tudo bem, Luna? Hoje eu acordei com um desejo e olha, não estou de passar vontade, não. Roda o VT que vocês vão entender. Ah, ela não é de passar vontade, não. Hum, cheio de fome, hein? O que tem aí pra comer? Nossa, quando as pessoas estão tão mais gostosas que vocês estão comendo, vocês estão comendo o quê? Pastel, de queijo? Que delícia, tá bem macio, né? Será que eu posso dar aquela beliscadinha? Ah, mas que delícia você tem. Gostoninho. O que é isso? Apertando o meu marido. Ai, eu achei uma delícia. Você é louca? Não é assim que é louca. Não, não pode ser assim. Não, não pode ser assim. Como é doido? O que é isso? Segura essa louca. Essa louca é louca. Vai, leva essa louca. Vai, leva essa louca. Bora, que louca. Olha, que doida. Hum, tô cheia de fome. Ah, oi casal. O que vocês estão comendo? Pastel. Ai, será que eu posso dar aquela beliscadinha? Ah, pede. Ai, só pra provar. Deixa, amiga, vai. Eu achei ele uma delícia. Ah, não fiz nada. Não fiz nada. Não tô acreditando nisso. Ai, bem bolada. Vamos rir. Oi, João. Fala, Yara. Às vezes os homens têm uma mente tão poluída. Dá uma olhadinha aí, vocês vão ver. Homem tem mente poluída, será? Oi, tudo bem? Ah, tem sim. Vocês ouvem o que essa dota da Yara vai aprontar? Uma entrada pro motel. E assim, ele é enorme, grande. Tem uma suíte incrível. E eu morro de dó de perder, né? E você se interessaria em um vale, motel? Tô, por exemplo. Tô, tá animado? Tô. Tá? Ai, perfeito. Prima! Esse que é... Aê! Vem aqui. Pesentinho, pesentinho. Vamos não matar tudo aqui. Pesentinho. Vem aqui. Vem aqui. Volta aqui, mano. Volta aqui, tô falando. Ai, gente, ele achou que era comigo. Eu sou uma menina séria. Eu tenho amorado. Tá doida. Oi, tudo bem? Deixa eu te perguntar. Como que é seu nome? Tiago. Tiago, Tiago. Meu nome é Yara. Eu tô com um negocinho aqui, um vale. Um vale pra uma entrada pro motel. Tu acredita? Eu ganhei. Ai, eu acho o maior desperdício, assim, perder, sabe? Não usar. Sim, não. Não pode perder, não. Vem, então. Me dá ajudinha. Bora. Você arrumou? Olha lá, prima. Nossa! Vamos, vamos. Você já sai do motel, amor, ok? Aqui, ó. É pra minha prima. Não, não. Não, não. Tá. Vamos comer. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sai do motel. Não, não. Não, não. João, essa pegadinha é pra quem tem perna. E perna pra quem te quero. Não faz comigo, não. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Ai, 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 ai. Ah! Ai, ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. E aí, João, beleza? Você sabe que aqui no meu estabelecimento, o cliente sempre tem razão. Mas acaba dando confusão. Não sei por quê. Quer ver? Roda aí. Roda aí. Olá, seja bem-vindo Quero aqui, eu vou responder já Chegou no lugar certo, eu tô com uma super promoção Monte seu prato por apenas 10 reais Você pode montar à vontade, do jeito que você quiser o prato Nossa, aí sim A hora que você quiser, o tanto que você quiser Só que a cozinha tá abrindo Como é a inauguração, você pode estar aqui Que eu vou lá buscar, tá bom? Rapidinho eu te trago já Obrigada pela preferência, viu? Obrigada Ai meu amigo, como você vê Vou fazer uma coisa bem legal Você monta direitinho Assim que você conseguir montar, ó Aqui, aí você E eu não sei bem Não, aí você vai brincadeira, você vai estar espalhado Eu acabei de falar Senta aqui, deixa eu falar com você, calma Acho que você tá estressado, brigou com a mulher Não, não briguei não, você tinha espalhado Então deixa eu falar com você, ó Monte seu prato, você tinha que fazer, ó Pense bem, monte, você tem que pegar e montar Com esse negocinho aí Quando você montar, a cozinha vai abrir Aí depois você paga 10 reais a mais Eu te trago a comida Não, senhora, eu volto a senhora e pode ficar Uma boa alimentação pra senhora Pera aí, mas você me fala o que? Não quero, não quero, não quero Ó, você Moça, eu não quero Você é preguiçosa, você é preguiçosa Eu já fiz a comida, eu vou ter que fazer tudo? Vou ter que fazer tudo isso? Já tô estressada eu, filho Olá, querida, boa tarde Seja muito bem-vinda Obrigada Eu tô com uma grande promoção hoje Monte seu prato por apenas 10 reais É, beleza Você pode montar do jeito que você quiser o prato, tá? Não tem hora, pode ficar à vontade Ok, então Sente aqui, minha querida Eu vou lá A cozinha não abriu aí Mas eu vou pegar lá, tá? Tá bom, obrigada Rapidinho eu trago Olha, eu acho que você vai conseguir montar ele em 10 minutos, né? A cozinha vai abrindo, ó, olha, com a fitinha aí Assim que você terminar, você me chama, tá bom? Aí você vai comer Calma, filha Eu tenho que montar o prato Eu tenho que montar o prato, ó, filha Eu tenho que montar o prato, ó, filha Olha, eu tô atrasada, eu tô na hora de almoço E o que vai fazer é isso? Mas eu não falei pra você pra montar o prato? Mas eu não sou 10 reais, eu vou te mandar montar o prato Mas você não sabe montar o prato, você não tá cozinheira, não Monta pra você Não vou pra você, ó, filha Calma, filha, volta aqui Ei, hein, magrinha, volta aqui Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda Boa tarde Qual é a sugestão do dia hoje? Olha, a sugestão do dia é o prato executivo, 10 reais 10 reais? Ah, tá com tudo muito bom Finíssimo o prato Vai querer? Pode me prestar Prontinho, o prato executivo Terninho, gravata Sino, né? Eu tô morrendo de fome, você me traz um prato desse? Não, esse é um prato fino, um prato executivo Se a senhora quiser comida, aí já é 50 reais O que é isso? Você tá louco? Eu quero comer, você me ofereceu a 10 reais Não, eu ofereci o prato executivo Executivo Ah, eu vou comer o executivo Não, a senhora vai ver o prato executivo Você tem o cardápio? Olha, nós temos o cardápio Mas temos a sugestão do chefe Que é o prato executivo Muito fino, muito fino Você pode fazer Muito demais Você não vai se arrepender Saindo o prato executivo Caramba Lindo, né? Como lindo? O prato tá vazio, meu Mas é o prato executivo, senhor Como você passa um prato executivo, você traz um prato vazio? Sim, até gravata Mas eu não quero gravata, eu quero um prato sem comida Não, mas é o prato executivo esse Eu não vou fazer esse prato Se você quer um prato qualquer, eu trago um prato sem gravata, sem terno, sem nada Você tá na razão, eu sou cliente Não, mas a gente tá no prato executivo Olha, eu não quero mais Não, mais chique O prato chique é esse Oi, João A moda vive se reinventando E eu trouxe pra minha loja uma novidade que a mulherada vai adorar, hein? Vai adorar a novidade? Vai adorar? Tu vai acabar apanhando qualquer dia, sua doida Olha o que ela vai aprontar Olá, tudo bem? Olá, como vai ajudar vocês? Tô buscando um vestido pra uma festa que a gente vai estar Tem, eu tenho bastante coisa, bastante novidade aqui no teu vídeo Esse vestido é muito bonito Rosa Então, mas é mais pra noite, acho mais pra dia Não, né? Vamos encontrar outro aqui Não, mas eu acho que eu tenho uma solução pro seu problema Você vai poder usar ele em qualquer ocasião Ele é... dá pra você usar assim E também dá pra você usar o verso O verso É, frente e o verso O que é isso? Aaaaaah! Tá tirando a roupa? Vou tirar a roupa aqui também Não tem roupa! Não tem roupa! Não tem roupa! Não tem roupa! Gente! Ai, minha embolada! Vamos rir! É, fica bom Gostei desse Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tá, então Eu tô querendo um vestido, né? Pra no momento, sempre um casamento Pra uma festa Maravilhoso Bom, esse aqui, né? Tem outras opções aqui Deixa eu ver Tem esse também que é bem bonito Então, mas eu gosto escuro Eu queria preto Preto? Perfeito Eu tenho uma opção incrível que você vai adorar Frente e verso é legal Pra pegar assim Frente e verso Dá pra usar duas vezes De duas formas Ah, é? Tá vendo aqui, ó? Frente e aqui, ó Frente e aqui, ó Verso O que é isso? Você é louca! Frente e verso 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 Frente, ó Frente e olha Frente e olha Frente e olha Não faz isso, não Você é louca! Você é louca! Sai! Sai! Me solta! Me solta! Me solta! Vou pegar essa... Vou pegar essa... Ei, João Ei, minha mãe Olha, eu vou te contar, viu? Tô precisando de uma caroninha Mas ninguém quer me ajudar O que será, hein? Roda aí que você vai entender O que será? Tadinha! Olha o que essa doida Vai afrontar Pegadinha inédita No Joclamer Show Desse domingo Vamos rir, vamos rir! Ei! Tudo bem, moço? Tô ótima! Deixa eu te pedir uma ajudinha Tá tão difícil De achar táxi aqui Nessa região, sabia? Será que você não me dá Uma caroninha? Tô, dou sim Você vai pra onde? Eu tô indo pro parque Queria dar uma voltinha Com a minha neném Com a minha bebezinha Ela tem dois aninhos só Super tranquila Ah, pode ser Pode ser? Eu vou lá dentro pegar ela E já vem então, tá? Vem, minha bebê Ai, coisa mais linda da mamãe Vamos entrando? É, meu bebezinho A Luna Olha aqui como é que ela é boazinha Ela é linda, né? É, não, não Você ganhou um bebê de colo Não, minha bebezinha Imagina ela Deixa eu entrar, moço Você falou que pode me levar Ué Você falou que podia me levar Agora você não pode mais Ué, gente Mas não vai te atrapalhar em nada, moço Deixa eu entrar Deixa eu entrar, moço Por favor, precisa lá levar ela Pra dar uma carona Que isso, tá vendo? Tá deixando ela nervosa Ela tá triste É, bem bolada Da pegadinha Ei, tudo bem, moço? Tudo ótimo E você? Meu bem, olha só Eu tô precisando de uma caroninha Porque eu não tô conseguindo achar táxi Aqui nesse lugar Você acredita? Ah, eu tô indo pro parque Eu quero dar uma voltinha com a minha bebê Será que você leva nós duas? Vai, divertiu É, fica alguns metros daqui Só que é complicado andar com criança, né? Não vai te atrapalhar em nada? Você me leva e depois me traz? Ai, moço, você não existe Eu vou lá buscar minha bebê e já volto, tá, amor? Obrigada Aqui minha bebezinha Opa É, meu bebê Viu que lindinha que ela é? Eu falei que ela é uma fofa Vamos entrar, né, filha? Vem cá Vem cá, meu amorzinho Por que não pode? Você falou que não vai te atrapalhar? Tô atrapalhando Você acabou de falar que tá disponível, moço Deixa eu entrar aí Para Você é um homem sem palavra, viu? Você falou que ia me levar e agora você não vai levar mais? Volta aqui Ah, por que ninguém quer levar a gente, filha? Fala, João Kleber Bele? É nóis, hein? Aqui o cliente não passa raiva Será? Roda pra ver Ah, moleque É bem legal Sim, vamos, vamos Desculpa a demora Tudo bem, queridão? Beleza? Vocês vão pedir? Pode, querendo Eu queria um piladinho A parmigiana Posso te oferecer a promoção da casa? Pode Ovos mexidos, 5 reais Você já ouviu a refeição de 5 reais? Pode ser? Fique à vontade aí Pode Ovos mexidos, tá bom? Bom apetite, viu, cara? Pode, pode, pode Ah, esqueci algum talher aí? Não, não Ah, esqueci Não, é um talher, mas é... A gente não era um mexido, a promoção? Você droga pra mim? Não, beleza, pra você não Espera aí que a gente já resolve aqui, ó Aí, é pra mexer, né? Querido, você não pediu o... Tá doida? É esse aí O que é o que eles pediram? Mexer, eu vou mexer só Querido Você é todo normozinho Quer fazer merda na frente da mulher? Vai lá Você vai fazer o quê? A hora que eu te encontrar, o couro Você vai querer o quê? Então, eu tava vendo se a promoção aqui, lá, os mexidos Tem, tá vendo, hein? Isso, 5 reais, ainda tem Opa, tá bom, é pra mim, por favor? Pegar Beleza? Desculpa, demorei, tá? Bom apetite, qualquer coisa, tô aqui embaixo, tá? Só dá uma gritada Por favor, eu acho que já ouviu o mexido Ovo mexido Ovo mexido Ovo mexido Vai mexer? Quem? Ah, ah! Ah! Você não tá pedindo ovo mexido, ó Tô mexendo ele, ó Ovo mexido, ovo mexido Se é ovo mexido, tem que mexer É tirado Fica tirado Calma, vida! Vai lá falar com a gerência, então, lá Aí, João Tô personalizando o serviço aqui E tô achando ruim ainda É lógico que tá Oi, João Olha, atacamos hoje de corte e costura, hein Tá aparecendo mais É quebradeiro isso aqui, viu? Roda aí que você vai ver Agora você é um costureiro, né? Vocês duas, suas duas doidas Olha o que essas malucas vão aprontar Boa noite Oi, tudo bem? Como vai? A senhora me ligou pra poder pegar a camiseta cinza Ah, você? Isso É, da manga, né? Isso E aí, eu acabei de fazer ela, ó Já até passei Tá direitinho Qualquer problema, você pode voltar aqui, ó Pode ver, eu acabei Tava puída, né? Olá, tudo bem? Tudo bem, querido? Só um momentinho Você pode me ajudar? Vou ter que dar uma baixa, tá? Meu namorado me deu esse vestido Isso aqui me tá muito curto Dá pra colocar um babado? Ai, você só fica me olhando na rua É, tá bem curto mesmo, né? Você consegue arrumar pra mim? É, eu posso tentar fazer um babadinho até aqui, né? Acho que fica bom, né? Mas cinco minutinhos eu termino Cinco minutos? É, rapidinho Ah, então, meu amor Já pode ir fazendo agora mesmo Como você... Você não tá vendo com meu marido aqui, não? O que que é, minha irmã? Você tá vendo com meu marido aqui? Você fica pelada, sim Eu vou arrumar agora pra mim Eu vou fazer um babado Como você permite uma moça dessa ficar pelada? Cuida rápida, filha Cuida rápida Vai colocar esse aberto Pera aí, filha Não, 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 não Não, 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 não 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 Vou dar baixa, vou ter que dar baixa aí, meu Olá, boa noite Eu queria fazer uma tensa Tá muito... É sua? É pra você? Isso, mãe Olá, tá sim Meu amor, será que você me ajuda com a impressa? Posso só falar rapidinho? Pera, por que tu pode? Olha, eu tô vestindo O meu namorado me deu muito frio Não, tipo assim Tá pra fazer um babado, olha só Não, eu faço um babado Porque tá bem provocante, né? Tá provocante Eu faço rapidinho, tá? Só um momento Que eu já te atento, tá? Tá aí, tá aí Vamos lá Você sempre me salva, né? Não, 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 moça Coloco contigo Ei, peraí Ei, peraí Não, que vergonha Que vergonha A mulher que ela dá na frente do namorado dos outros Eu vou fazer só um negócio, linda Ah, eu não gosto também, não Que mulher eu amo Volta aqui a sua pele Ei, volta aqui, menino Nossa Quase quebra Oi, João, tudo bem? Quando todos se unem, tudo fica mais fácil Roda aí que vocês vão ver Olá, casal, tudo bem? Tudo bem Desculpa atrapalhar vocês Eu tô fazendo um abaixo-assinado aqui Pra revitalizar a praça Pra praticar esporte Porque a gente tá vendo que tá meio decadente Vocês gostariam de participar desse abaixo-assinado? Claro, pode ser Vira aqui Aqui você assina O que é isso? Sai daqui Não, não é assina aqui Sai daqui Assina aqui, ó Nossa Assina aqui Você falou que ia assinar, agora não vai mais Oi Oi Tudo bem? Atrapalho vocês? Não Então, eu estou fazendo um abaixo-assinado aqui Na praça Pra uma revitalização Pra dar uma melhorada Eu tô até com roupa de esporte Não sei se vocês praticam esporte E também pro casal namorar Ficar bem à vontade Tudo mais Vocês topariam assinar um abaixo-assinado Pra gente melhorar aí A qualidade de vida do pessoal aqui da cidade? Sim Sim? Sim Aqui O abaixo-assinado é bem aqui, ó Ai 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 Doida Oh Precisa bater em mim? Oh Revoltada Ciumenta Você é uma ciumenta E aí, João, beleza? Beleza Mulher não pode ver promoção de maquiagem que fica doida, né? É verdade Põe doida nisso Não entendeu? Não? Roda aí, você vai ver Roda aí Vamos, vamos, vamos Só doidona Oi Eu tô dando uma olhada nas maquiagens Então, ó Tem um setinho aqui Nós estamos com um monte de promoção Uma delas é acima de 50 reais Você ganha um super kit de maquiagem da loja Ah, é? É Vou dar uma olhada nas coisas e acho que vou levar sim Ah, então tá Fique à vontade Obrigada Resolveu levar o kit? Ai, que legal Você não vai se arrepender não, viu? Ai, eu amo maquiagem Ai, quem não gosta, né? Dá 55 Você tem trocadinho? Ah, beleza Muito bom Agora, seu kit maravilhoso, tá? Muito obrigada Pega ali no pacote Não, meu pessoal, do que era um kit de maquiagem Então não tinha nada Não, um kit de maquiagem? Não, isso daqui é coisa que eu vou usar Lembra da sua infância Você vai brincando de casinha e vai brincando Não, moça, não sei o que é isso Você vai levar ele e pronto Vai levar Eu não vou gastar 50 reais nessa maquiagem Pra levar essa porcaria pra minha casa Porcaria é nada Isso aqui é com muito carinho Então não usa top? Eu não, eu não Então, você que tá gastando Eu vou devolver o seu dinheiro, ó Você faz propaganda ganhosa dessa b**** Não tem dinheiro Toma essa b****, menina Tá tudo em oferta aqui Aí tá lotado O caixa, eu fico lá Como é teu nome? Beatriz Aí você fala, Beatriz Eu passo você na frente Tá bom Tá bom? Mas só tem que comprar acima de 50 Pra poder pegar o kit Tá? De maquiagem Tá bom É bem legal Eu vou te esperar lá, então Tá Oi Aproveitou, né? A oferta? Ah, legal Ah, você vai gostar, viu? No código Deu 66, querida Ah, peraí Vou pegar o seu kit, tá? Olha, faça bom proveito Viu que linda? Eu não tenho que fazer um kit desse? Aí é problema seu Depois você já pagou Eu não posso fazer nada Não, eu não quero isso Só pode levar Hã? Minha filha, eu não tenho mais nada pra te dar Eu não quero essa maquiagem Eu quero o meu dinheiro de volta E eu vou fazer o quê? Eu quero o meu dinheiro Você é uma safada Você pode gastar o dinheiro Pra ganhar um kit desse maquiagem E eu não tô botando kit? Tá, já palhaça aqui na minha cara Não, e aqui tá escrito Espera Eu quero o meu dinheiro Senão eu vou chamar a polícia Quer chamar a polícia? Vai, então E eu vou fazer o quê com isso, menina? Que isso, menina? Boca suja João, é o seguinte Mulher gosta de homem que chega junto Mas tem uns que são muito abusadinhos, viu? Roda aí que você vai ver Olha, César Não dá mais Não, eu tô falando pra você que não dá mais Eu já não te falei? Que eu preciso que alguém Eu preciso de alguém que dê na conta, entendeu? E chegue junto Você não faz nada disso Ah, desde quando? Você faz todo dia Eu te procuro e você não dá na conta Não tem jeito Tchau, não vou falar mais Ah, que gente chata Tudo bem, moço? Oi, tudo bem? Ai, eu tô estressada Você acredita? Estressada por quê? Ai, o meu marido Você acredita que ele não dá na conta? É sempre a mesma desculpa dele Toda vez Você acredita nisso? Meu, seu marido é um cara de sorte Tá desperdiçando você, assim, tão lindo Ah, mas eu gostei de você Eu acho que você daria na conta Com certeza Com certeza? Ai, que fofo, sério Com certeza Ah, não, não acredito Deixa eu ver tua mão Deixa eu ver As duas, assim, faz assim Você tem jeito de que, ó Chega junto mesmo E tá na conta mesmo, ó Aqui, ó Tem a minha conta de telefone Como assim? Tô falando conta você Não, não tô falando da conta da conta Ó, essa aqui de cartão de crédito É a minha principal Porque aí eu preciso dar Eu preciso que o limite volte Eu não vou poder usar Meu, seu marido tá certo De não usar a conta de você Você é louca Você é maluca Tá me tirando, você é louca Ué, mas tem que pagar as contas Meu filho, você acha que é assim? Oi, João, tudo bem? Fala, Liana João, nessa pegadinha Eu realizei o sonho De quase todas as mulheres De ser mãe Mas isso me trouxe um problemão É mesmo? Olha aí Problemão? Eu venho com pena De quem vai passar por você aí Olha o que essa doida fez Vocês vão rir muito Ah, te encontrei Te encontrei Você deixou o meu filho Agora eu tô passando necessidade Tô passando necessidade Como assim não sabe quem sou eu? Na hora do bem bom Você já sabe, né? É a cara dele Mudou de endereço Mudou de tudo E não me pagou Ó, vai me pagar Vamos no banco agora Vamos no banco pagar É assim, sim Vai pagar agora Olha, vai pagar É você mesmo? Você sumiu e me deixou Três meses sem pensão O meu bebê O meu bebezinho aqui Confundindo? Na hora do bem bom Você não confundiu nada É meu bebezinho É meu bebezinho Calma aí com meu bebê Calma com meu bebê aqui Aqui, ó Cheio de mamadeira Aqui Você não paga nem o leite Para o seu bebê Que aí, cara de malandro Carinha de malandro Cara de... Fil, me paga Oi, João Tudo bem? João, mulher gosta De ficar bonita, né? Mas é nessas Que a gente acaba usando O produto E nem repara na validade Roda aí que você vai ver Oi Ai, moça Você me dá uma ajuda Não sei se já aconteceu Com você Já usou algum produto De beleza Que teve alergia Deu revertério Olha só Usei descolorante Em minha vida Que que é isso aqui? Que estressada Nem me tirou a dúvida Já aconteceu? Nossa, que menina insegura Só paga pelos Caiu Oi Moça Você pode dar uma ajudinha Por favor? Ai, eu não sei Se já aconteceu com você Mas olha Você é descolorante Caiu tudo no meu pelo Pelo, descolorante Caiu Você tá olhando? Você tá olhando? Você tá olhando Com essa mulher aí? Já aconteceu isso com você? Dá licença Nem aconteceu Ai, que mulher louca Oi, João Tudo bem? Ô, Lula Que bom o braço? Ai, João Minha vida não tá nada fácil O que houve? Braço machucado Relacionamento ruim E vou precisar De ajuda de algumas pessoas Ficam ligados Que vocês vão entender Ai, que relacionamento mais chato Não aguento mais Moço Tudo bem? Será que você não pode me ajudar? Eu tô com o braço machucado Mandar uma mensagem Pro meu namorado Você não consegue mandar pra mim Por favor? Isso O que você quer que eu escreva? Escreve assim Você foi um horror Na noite passada Exatamente Vai colocando Exatamente Como eu tô pedindo Por favor E fecha Você é um broxa Broxa Não, não pode ser broxa Exatamente Como assim, né? Somou muita areia Pro caminhãozinho dele É impressionante Você já enviou? Enviei Cabe de enviar Ai, que ótimo Perfeito, viu? Nossa, perfeito E aí, amor? Oi Tudo bem, meu amor? O que foi? Você me mandou mensagem? Ai, amor Na verdade Foi ele ali Olha lá Ele tá com o meu celular na mão O que é? Você é louco, cara Eu só ajudei ela Você é louco, cara Não Você é louco, meu? Não, não mais Você tá pagando de louco Você tá pagando de louco, cara Não, calma, calma Você não tem medo de morrer, não, cara? O que é isso? Você é broxa? Pera aí, vem cá, rapaz Fala, João Kleber Belê É nóis que tá, hein? Aprece a inimiga da perfeição Se tiver paciência Vai chegar Ah, moleque, é nóis Beleza? Sim, me ensina de carne branca Comer agora? Pra viagem Pra viagem? Isso Seu nome? Adriano Adriano, do que? Mas eu vou levar Sim, precisa preencher Mas pra quê? Como é que a esfirinha vai chegar lá? Não é pra viagem? Vai pra viagem Então, precisa do seu endereço, telefone, não sei Mas pra que isso? Pra aí, quero correr Você é louco? Eu sou louco? Lógico, mano Eu quero correr Como é que você vai mandar pra pegar? Aqui a sistema é assim É a melhor região Você tá viajando, mano? Não, não tô viajando A esfirinha que vai pra viagem Até amanhã Depois da manhã tá estômago Aí quando chegar lá Eu posso enfiar no c**** também? Não posso, não? Aí não Ou pôr um limãozinho, tá bom? Vai tomar no seu c**** Olá Oi, meus bebês Tudo bom? Tô ótima A gente quer quatro espirras de carne e dois queijos, por favor Vamos comer agora? Pra levar Pra viagem? Isso, pra viagem O programa chegou É o endereço? É, pra quem é o endereço? Vou correr entregar Não Pra eu entregar aonde, querido? Correio vai entregar pra vocês Até amanhã chega Se o menino conseguir chegar em tempo Aí pode ser que chegue Que é pra amanhã? Vai, CEP Qual que é o CEP? Que é o CEP, meu querido? Eu quero levar espirra agora Não vai levar, não Não tem como levar Que é o CEP? Que vai, gente? Vai, fala logo, né, logo CEP Não tem CEP Tá com o negócio na sua mão Por que você não lhe dá? É pelo Correio Que vai? Ah! Ai! É pelo Correio Não, é que passa! Ei, João Voltou, Amanda? Ai, eu ando tão carentinha Não Tô sem namorado Não Será que eu acho alguém Pra cuidar de mim? Ai, tadinha, Tela Oi, gente, com licença Oi Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ai, tô vendo vocês aqui, sabe? Tô lembrando que hoje faz um ano Tô terminando com o meu namorado Nossa Só que aí a gente vinha tanto aqui nessa praça, né, que eu tô vendo vocês assim, em casal e tô lembrando Tudo Só que, ai, não gosto de ficar lembrando, porque como diz a minha amiga, melhor sozinha do que mal acompanhada, né? Isso é verdade Só que assim, ficar sozinha, às vezes, faz falta, né? Porque assim, tem que ter alguém pra fazer um carinho pra gente, pra fazer um caponejo Ai, licença, gente, desculpa atrapalhar vocês Tudo bem? É que eu tô vendo vocês aqui, assim, sabe? Eu tô lembrando do meu ex-namorado, que a gente vinha muito aqui nessa praça Ai, hoje tá fazendo um ano que a gente terminou aqui, mal chateado, sabe? Porque agora, assim, eu fico aqui carente, né? Não tem ninguém pra fazer um caponejo, assim, em mim, por exemplo, sabe? Um carinho, em mim Só um carinho, só, na minha cabeça Só um respeito Só um carinho, só um... Você não tem dó de mim, só um carinho Faz aqui um caponezinho, faz... Só um caponezinho Só um caponezinho Você nem tem dó de mim, que isso, deixa ele fazer um crime Não, não, você é louca Mas precisa ficar nervosa por isso Carinho não se nega pra ninguém Poxa E aí, João? Beleza O que tem de mulher insegura, hoje em dia, não tá no gibi Que isso? Roda aí que você vai ver, roda aí Que que a Munique tá socorrendo ali? Que que aconteceu? Vocês vão ver que essas duas malucas, Valquíria e a Munique vão aprontar Posso sentar aí? Não Obrigada Você não quer sair desse banco e sentar no outro ali, não? Não A Munique também É Então, por isso mesmo, vocês estão bem, né? Eu moro ali, ó Aqui nesse banco aqui, é o banco do azar Ninguém consegue ficar juntos nesse banco aqui Você para toda hora Não tem nada a ver? Não Namorado não consegue, marido, tudo separa aqui Tô falando sério, eu moro ali, ó Toda hora Ah Que isso, meu? Que ela tá pro lugar, meu amor Tem lugar pra logo agora? Tem sim, tem sim, dá lugar pro lugar Ai Ai Você olhou, amor Você olhou, amor Eu olhei pra ela Você olhou Eu vi você olhando Não, você não olhou Não, eu olhei que ela tava indo pra cima Ah Sim, você olhou pro cabelo dela, pro tio dela Você olhou Você olhando Eu vi você olhando Ah 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 E aí, João Cléber, tudo bem? Tudo ótimo, já Tudo bem Hoje o prato do dia Sugestão da casa é Hã Confusão Hã Roda aí Confusão Tudo bem? Já escolheu ou quer sugestão? Quer uma sugestão Picadinho, 10 reais Pode ser, pode ser Pode ser? Beleza Tá aí o picadinho Picadinho, tudo picadinho Poxa, mas o que que é isso aqui, meu? Picadinho Picadinho de papel? Que isso, meu? Mas é picadinho Não, eu quero picadinho de comida, tá? Não, você não entendeu É picadinho Picadinho Não, picadinho de papelão não dá Não, mas tá tudo picadinho Ó, ó como tá picadinho aqui Tá tudo picadinho, negócio Você não tá entendendo, tá tudo picadinho aí Não, eu tô explicando Eu quero de comida, velho Não, mas tá tudo picadinho isso aí Papelão, papel Não, mas é desenho de picadinho Não, picadinho É picadinho É picadinho É picadinho Ó, toma, ó Nossa, que isso Oi, João Olha, João, meu namorado tem sorte, viu? É uma surpresa atrás da outra Porque eu gosto disso Roda aqui, você vai ver Oi, casal Tudo bem? Ai, desculpa atrapalhar vocês Podem dar uma ajudinha? Hoje eu vou encontrar meu namorado Quero fazer uma surpresa pra ele É bom surpresa, né? Só que eu comprei um negócio Não sei se ele vai gostar Me ajuda Uma lingerie assim, ó Moça, você tá louca, moça Você gostou? Gostou, coloca essa roupa aqui Poxa, que maquera, minha filha Sai daqui, moça Coloca essa roupa Vai, moça Sai daqui Oi, casal Oi Vocês podem dar uma ajudinha? É bom ver casal assim, né? Me diz uma coisa Eu vou passar uma noite com meu namorado E eu não sei se vocês podem me ajudar Coisa rápida, sabe? Ai, vocês não fez tempo junto, ó Não a gente vai rir assim, você gosta? Gosta? O que você achou? Nesse domingo você vai rir muito Olha, olha, olha Vamos rir, vamos rir Oxi, o que você tá me xingando? Me insultando Ah, que horror Você gostaria que ela usasse assim pra você? Coloca 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 nada, você não manda em mim Ah, então fica sozinho Que horror Que mulher mais insegura O que que tem? Eu não tenho problema ficar assim E aí, João, tudo bem? Tudo bem? Estou na culinária mexicana Arriba! Arriba, muchacho Hum, vai dar uma confusão Olá, tudo bem? Ai, 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 ai Arriba, muchacho イme Seja bem-vindo ao festival de tacos mexicano Vocês vão gostar T têm certeza desse Já vou providenciar, tá bom? Com a vontade Já está aqui um taco para a senhorita E um taco para você, meu rapaz. O que é isso? É brincadeira? É palhafrada? Não, não. Isso aqui são os tacos. Inclusive, aqui, ó. México. México? É. Você come isso aqui? Não. Vai dar para a tua mãe, então, rapaz. Calma. Eu estou negociando esse taco aqui. Pera, calma, 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 calma. Calma, rapaz, calma. O que é isso? Olá. Arriba, rochachos. Que sejam bem-vindos ao Festival de Tacos Mexicanos. Né? Vocês vão adorar. Então, ok. Taco para a senhorita e o taco para o rapazão. Você vai tacar um de 30, né? Qual é uma brincadeira? Isso aqui é um taco. Festival de taco. Não, não é palhaçada. Como? Eu conheço? Não, mas espera aí. Isso aqui é... Calma, calma, gente. É um taco. Vocês pediram um taco. Eu vou tacar isso daqui na sua cara. Calma, calma. O que é isso? Leva o taco que você pediu. Oi, João. Tudo bem? Olha, João, não fico com nada que não é meu, hein? Se esqueceu, eu devolvo. Roda aí que você vai ver. E aí, bonitão? Que a massa toda é essa aqui? Duvida que foi melhor do que o nosso, né? Ah, é. Sabia que ia te encontrar aqui. Sabia. Foi o mesmo lugar onde ele ficou comigo, linda. Ó, nem uma cueca decente você sabe escolher, né? Porque esqueceu essa tralha lá em casa. Meu, o que tá acontecendo? Você não falou que era solteiro? Não, o que tá acontecendo? Falou pra mim que era solteiro. Solteiro, solteiro. Uma baranga dessa, filho? Você me troca? Aí, ó, sua cueca se vira com essa baranga sua, viu? Tá louco? E aí, amorzinho? 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 Que é essa? Quem é essa o quê? Ah, não me conhece? Tá pagando de louco. Não, eu não conheço. Gatinho, esqueceu sua cueca lá em casa, né? Mas... Não, não, não tem ninguém. Sai daqui, Fábio! Que é essa? Sai daqui, Fábio! Que é essa? Nossa, mas é uma barraqueira mesmo. E aí, João, tudo bom? João, não custa nada dar um dinheirinho pro café, né? Roda aí. Oi, moço. Tudo bem? Eu tô um pouco necessitada. Você não me arruma um dinheiro pro café? O café... O café não tá bom? Complicado. É pro café, você tem certeza? É pro café, é pro café, moço. Olha aí, moço. Obrigada, viu? Ô, café! Ó! Tu para de me encher o saco, agora eu não te devo mais nada, hein? Mais nada! Ô, se tá louco, existe! O que que foi? É dinheiro pro café! Você trouxe um monte de dinheiro pra dar pra ele? É o café, é ele, é o café! Ó, não te devo mais, vim, você se vira aí. O quê? Ela tá me devendo! Oi, moço. Tudo bom? Você não me arruma um dinheiro pro café? Arrumo? Senta aí. Não, não, eu tô toda suja, ó. Só quero dinheiro pro café. Não tem nada, não. Senta aí. Não, eu só quero dinheiro pro café mesmo. Você não vai me arrumar? Não, arruma o quê? Então, por favor. Rapidinho. É cinco? Você me dá esse cinco aqui? Ah, o café é cinco. Obrigada, viu? Ô, café! Ó, são cinco reais aqui, eu não te devo mais nada. Você para de mexer o sapo, tá? Eu não te devo mais nada. Não, não, não. Ele é o café! E daí, não? É o dinheiro que eu devo ele. Não posso, não, eu posso estar furado. Não, quero saber. Não posso estar furado. Não, não, quero saber. Não, não, não. Não posso mandar meu dinheiro aí. Você vai pegar aí. Não, não. E aí, João Kleber, beleza? João, hoje nós vamos gravar um comercial daqui, ó. Né, Amanda? É isso mesmo. E aqui é o diretor que manda. Se ele pediu, a gente obedece. Aí sim. Claro. Olha daí. Ah, oi moça. Oi. Tudo bom? Posso falar com você rapidinho? Pode. A gente está precisando de uma... Eu tenho um pouco de preço. Ah, não, mas é rapidinho. Vai ser legal pra você também. É, a gente está precisando de uma pessoa com o seu perfil exatamente pra gravar um comercial agora aqui mesmo no parque. A gente dá um cachê pra você. Mas é rápido. É rápido. Você nem precisa falar nada. É super tranquilo. Tá bom. Tá? Eu vou te apresentar agora pro diretor. Demore, Amanda. Você vai provar você. Que demore. Todo mundo te esperando aqui, ó. Poxa, diretor. Estava muito complicado achar uma pessoa no perfil que você pediu. Ah. Essa daqui foi a mais feia que eu encontrei. Né? Você pediu uma bem feia. Beleza. É, né, moça? Você não tem espelho pra você orar? Parabéns. Parabéns. Acho que a pessoa tinha que precisar uma feia como essa moeda. Você já olha pra sua pele horrorosa, cabelo mal acabado, toda gorda. Ela vai fazer uma dieta. Olha um pouquinho. Você é muito feia, meu. É feia, meu? Vai embora, é feia. Feiona, vai. Vai embora. Oi, oi, querida. Deixa eu falar com você rapidinho. Estou precisando de uma pessoa no seu perfil pra gravar um comercial com a gente agora que a outra pessoa furou. Você está com muita pressa? A gente paga um cachê. Ah, eu estou com pouco de pressa, mas a gente vai... Ah, então tá. Ah, eu vou te apresentar pro diretor. Se ele se aprovar, você já grava com a gente agora. Você não precisa falar nada, não. É pra hoje? É pra hoje esse comercial ou não é? Ai, diretor, estava complicado começar... A gente é mais rápida mesmo. Mais rápida mesmo. Então, estava muito difícil. Sai muita gente bonita nesse parque hoje, mas essa aqui foi a mais feia que eu achei. Bem baranda. Parabéns. Doutor? Você arrumou a mulher mais feia que eu já vi na minha vida até hoje. Não, amor, mas você não precisa ouvir, não. É só pra gravar o comercial mesmo. É um comercial de gente feia. Você vai fazer um comercial de gente pra falar, eu sou feia. Vamos participar, vamos participar. Vamos lá, gravando, gravando a feia. Vamos lá, gravando, gravando. Vamos começar a gravar, vem, vem. Gravando, gravando. Olha, volta aqui. Grava a feia, corre. Oi, João. Oi, João. Tudo bem? João, gosto não se discute. Cada um tem o seu. Não é não, Yara? É verdade, mas eu prefiro vermelho. Pois é. Roda aí, João. Yara, para de ser implicante. Eu já falei que eu gosto de preto. É muito mais bonito. Eu gosto de preto, combina com loira. Ai, dá licença, Yara, você já me irritou. Oi, casal, tudo bem? A gente pode só fazer uma pergunta pra vocês? Na verdade, eu tô aqui com essa chata, não aguento mais ela. Chata é você. Ela tá teimando comigo que o vermelho é mais bonito que o preto, gente. Vermelho não é lindo? A cor do amor. Eu prefiro o preto. Eu acho que você tá de calça vermelha, mas é porque eu acho que o meu marido pediu pra me colocar. Então ele prefere vermelho? Qual que é a sua cor predileta? Fala aí. Ih, pensou muito. Pensou muito. Eu acho que ele vai gostar do preto. Não, vermelho. Aí o preto, ó. Tira os olhos, Renata. Você prefere ela? O preto ou vermelho? Olha, para de empurrar os outros, fala louca. Ó, a bolsa, amor. Aqui, ó. A bolsa é preta, ó. Ela prefere o preto. Ó, gente. Baqueira. Cara, para de ser teimosa. Estou falando pra você que eu gosto da cor preta. Por que você tá teimando do vermelho? Cada um tem um gosto. Então por isso que você tem que parar de teimar comigo. Ai, olha, dá licença. O vermelho é muito melhor. Eu prefiro o preto. Dá licença. Vermelho, vermelho. Oi, casal, tudo bem? Desculpa atrapalhar vocês aqui, mas é que essa menina aqui, ela tá teimando comigo que o vermelho é a cor mais bonita que o preto. Tá vermelho, boa. Lógico, você é muito chata. O vermelho é lindo, não é? O vermelho é lindo. Porque eu... É o que eu tô falando pra ela. Ele prefere o preto. Eu vou mostrar o preto pra ele, então, ó. Tá vendo como o preto é melhor? É lingerie, ó, preta. Não, só cobra essa bunda, por favor. Ué? Não, não, não. Não, mas ele preferiu o preto, né? Ele preferiu o preto. O que eu vi. Ele gostou. Não, ele preferiu o vermelho. Nossa, moça. Não dá nem pra dar uma opinião. Oi, João, tudo bom? Olá, dona Pris. João, eu sou uma pessoa super honesta. Esqueceu qualquer coisinha comigo, vou fazer questão de devolver. E pessoalmente, hein? Roda aí. Pegadinha inédita no João Kleber Show. Oi, Topetinho. Vamos rir, vamos rir. Ah, é você mesmo, tudo bem? Ah, eu vim aqui porque eu sabia que você ia vir aqui sempre, nessa praça, que você falou pra mim que sempre vem aqui, né? Sabe o que que é? Dá licença, deixa eu falar. Não, ele é meu marido. Deixa eu falar, você esqueceu do bordel ontem, esse relógio aqui, ó. Aqui, ó, Topetinho. Que boitão, deixa eu ver se é isso. Deixa eu devolver o negócio dele, que criatura. Olha só, sabia que eu ia te encontrar aqui, Azuzinho. Tudo bem? Conheço. Como que você não me conhece, Azuzinho? Você toma toda aquela vez que você vai lá no bordel, lá, você toma o Azuzinho comigo? Toma uns três, quatro. Porque ele esqueceu aqui, Azuzinho, você esqueceu o seu relógio lá no bordel. Esse relógio aqui esqueceu no bordel, vim devolver pra ele. Meu marido, meu marido não é discurso. Olha aqui o seu relógio, Azuzinho, toma o seu relógio. Não quero saber de nada, não. Que isso, gente? Toma aqui, Azuzinho, vem cá, relógio, deixa eu colocar no seu pulso, deixa, vem cá. Fala, João Kleber. Tranquilidade? Não tem coisa melhor do que trabalhar com móveis recicláveis. Quer saber por quê? Aperta o clé. Toninho. Ah, moleque. Tu é doido, Delício, tu é maluco. Vem, tudo bem, queridão? Vem, meus queridos. Tudo bem? Aqui eu trabalho com madeira reciclável. Pode olhar? Pode, fica à vontade. Pode bater, sente o cheiro da madeira. Muito bom, meu amor. O que é até bom pro meio ambiente, né, trabalhar com reciclável, não é verdade? É. Gente, eu consigo te fazer 500 pau. 500? 500 pau. Porque quando eu trabalho com reciclável, esses móveis é madeira reciclável, eu consigo fazer 500 pau em duas vezes. Faço em três vezes, meu amigo. Você gostou? Desde que vocês compram mais coisas, eu já sempre virem e virem. Patrão, chegou mais. Madeira para os móveis. Você não tem vergonha na cara, né? Você quer tomar advertência? Não, eu cheguei a jantar. Isso é hora. O que é isso aí, rapaz? Eu já te espiou uma cama feita sob medida. Não dá satisfação, já me fritou. Que bagaçada é essa, rapaz? Descanse, rapaz. Você quer dizer que o bar da roupa é dentro da madeira reciclável? Vamos morrer. Isso é coisa linda, a cama também é feita. Pelo amor de Deus. Vai. Eu não tô com parinada. Não, tá bom, mas não compra. Madeira boa, sente o cheiro. Então, aqui, todos esses móveis aqui são feitos com madeira reciclável. Ah, reciclável? É bom para o meio ambiente, né? Até para o teu próprio lar, entendeu? Sente o cheiro desta madeira. Tá bom, eu gostei, gostei dessa coisa. Curtiu? Uhum. O colchão é incluso? O colchão eu consigo te dar um de brinde. Qual que é o valor? R$380,00 se for no dinheiro. Isso, pagamento à vista. Pagamento à vista? Show de bola. Então, eu consigo te entregar em dois dias. Patrão, chegou o cachão. Oi, oi, oi. O que é isso, pô? Acabou de caixão. Pelo amor de Deus. O que é isso? Dinheiro na mão. Caixão no chão. O que é isso? Caixão no chão. O que é isso? Eu entrei numa loja de móveis, não no cemitério. Você tá maluco? Amiga, a madeira que a gente usa. O quê? A madeira para fazer. Você ia comprar uma beliche com madeira de caixão? Querida, é só a madeira. Vou ligar para a polícia. Liga lá. Vai, liga. E aí, João, tudo bem? Estou aqui com a Yara e ela me prometeu me ajudar hoje, hein? Com certeza. Você não confia no meu talento? Ah, confio, mas... Ah... É difícil, hein, Yara? Não, vai dar tudo certo. Roda aí que vocês vão ver. Que legal. Aham. É. Daqui a pouco eu te ligo, viu? Tá. Oi, tudo bem? Oi, Júlia. Estou te atrapalhando? Não, não, atrapalha. Deixa eu te perguntar, quanto que tá o programa? Programa. Programa? Como assim? É que hoje, assim, eu tô com vontade, entendeu? De, sei lá, de conhecer alguma coisa, assim, diferente. Ah, é só um pouquinho. Mas você pode até abrir uma exceção, né? É, então você faria um programinha? Eu faria, assim. Ah, eu pago, eu tenho dinheiro aqui. Ô, louco, sério. Tenho, lógico, programa, eu te pago. Mas você vai ter todo o tempo do mundo, pra desfrutar dessa... Vixe, todo o tempo do mundo. Sente aqui o cheirinho, sente aqui o cheirinho, sente aqui. Você gosta? Agora você vai gostar mais ainda, hein? Agora você vai gostar que eu... Programinha, programinha, programinha. Aqui do meu amiguinho. Falou que faz. Falou que faz. Corre apegar ele. Falou que faz. Eu chego aí. Tá bom? Tá, tchau. Quando eu estiver chegando, eu te ligo. Tchau, beijo. Oi, tudo bem? Tudo. Meu anjo, quanto que tá o programa? Eu não faço programa, não, moço. Como assim, não? Não. Tão fortão, assim, eu... Eu pago o que você quiser. Eu tenho dinheiro aqui. Não, mas eu não faço programa. Ah, mas eu tô com vontade, gente. Eu e você só? É lógico. Eu, você, você e eu, juntinho. Aí você topa fazer o programa? Eu topo, vamos. Quer sentir um cheirinho aqui um pouquinho? De toda cheirosa. Nossa. Agora que você vai gostar, hein? Aqui, ó, programa. Nossa, caramba. Não, não fechou o programa com ela? Já fechei o programa com ela. Fechou? Você não vai querer? Aqui, novinho, arrumei novinho. Bonitão pra você. Oi, João. Oi, Priscila, juntas. João, Paulista, adora fazer carofa na praia. Pois é, né, João? E a gente vai fazer qualquer lugar. Olha aí. Ai, menina. Ah, você ficou lá, se embelezando. Olha só, as tuas tortas, meu. Ai, amiga. Mas olha aí, só que vista maravilhosa. Aqui, lugar melhor que esse, não tem. É. Vocês não se importam, não, né? A gente tá aqui à vontade, né? Ah, mas é pra embolar, é pra embolar. Nossa. Se importa? Não importa. Ai, amiga, eu passo em você, então. Eu passo em você. Passa aqui em mim, ó. Vai tomar o sol. Você tá precisando. Vira aí, deixa eu passar em você. Ai, amiga, vamos aqui mesmo? Vamos. E mais uma vítima, mais uma vítima. Gente, olha, fala... Eu tô muito branca. Tô muito... Soltou? O que foi? Aonde que a gente vai tirar? Onde? Aqui é o parque, meu amor. Não, senhora. O que? Não, eu acho que não. Eu tô tirando a roupa aqui no meio do outro. É, amiga. Passa aqui. Deixa eu te falar. Passa aqui pra gente, aqui, ô, protetor. Passa aqui pra gente. Passa aqui na sua cara, senhora. Calma. Eu não pedi pra você. Então, vamos. Eu pedi pra ele, tio. Por favor. Passa aqui na gente, amigo. Nossa. Ai, que nervosa. Oi, João. Tudo bem? Fala, dona Monique. Eu sou meio distraída, né? E acidentes acontecem, não é? Olha aí, olha aí. Olha o que essa doida vai fazer. Recadinho Neto no Jean-Claver Show. O que é que eu tô morto? Ai. Ai. O que é isso? Ai, nossa. O buraco aqui. Nossa, o buraco aqui. Espera aí, peraí, peraí. O braço forte, né? Que delícia. Braço forte ele tem, né? Não, me solta. Ai, olha que machucada que tá me empurrando. Segura. Para. Nossa, essas pontas, esse cabelo, tudo ressecado. Ai. Ai. Ô, porra. Ai, nossa. Tanto lugar pra você cair, me cair. Tanto lugar. A gente escolhe lugar pra cair, minha filha. Aqui. Ai, moça, machucou aqui? Dá uma olhadinha. Que machucou nada? Que machucou o quê? Para de ser insensível, minha filha. Machuquei aqui. Que machucou? Também o sapatinho brega não cai, né? Tem que usar um salto pra ficar bonita, ó. Que segura. Caramba. Ai, mas que céu lindo que tá hoje, né? Ai, ui. Ai, ai, ui. Nossa. Tá tudo bem? Foi, foi. Nossa, ainda bem que ele ajudou, né? Ainda bem que ele ajudou. O bracinho forte que tem, né? É, forte é meu, tá bom? Calma, minha filha. Calma, minha filha. Ai, pegue só pra vocês, Cecília. Eu tô machucada, me machuca mais. Ai, gordinha. Fala, João Kleber. Belê? Belê, Toninho. Tá pensando que é só no verão que esquenta? Aqui o bicho vai esquentar. Roda aí que você vai ver. Ah, moleque. É louco. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso restaurante. Chegaram na hora certa aí, ó. Festival Especial de Pimentas, Melhores Pimentas do Nosso Brasil. Vamos lá degustar? Vamos. Vamos lá? Bom, deixa eu apresentar aqui pra vocês aqui, que é o nosso primeiro festival aí das melhores pimentas do Brasil. Todo mundo aqui já degustou, as meninas aqui já degustaram. Não. A gente não degustou. A pimenta ainda não. A pimenta? Não. Tá. Vamos lá. Por favor. Gosta mesmo? Fica à vontade. Aqui, ó. Eu gosto dessas aqui, ó. É, né? Quer também, coração? Você vai experimentar? Sim. Nossa, tô vermelha. Cadê o ar-condicionado daqui desse lugar? Não, não pode. Nossa senhora. Mala do céu. Que sabor é esse? Cara, não, ó. Olha isso. Nossa, que sabor que é pente. Olha isso. Você tá oferecendo pimenta pra lá. Uma pimenta esquenta. Sai daqui, tu pimenta. Calma, calma. Uma pimentinha. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso restaurante, né? Estamos aqui com o festival especial de pimentas, as melhores pimentas do nosso Brasil. Vamos lá degustar? Vamos lá? Aqui, ó. Que maravilha. Tá vendo? Violi, eu falei até lá. As meninas aqui, ó, entrou que degustou também, adorou. Não, não degustamos não. Não degustamos não. Ah, vocês estão de brincadeira. Que mancada. Pera aí, então. Vem aqui, meninas. Ai, que delícia. Fica à vontade, meu amor. Ai, eu gosto desse assim. Ó, pode comer, bebê. Olha que delícia. Vê se é bom. Nossa. É forte mesmo. Já tô até suando. Eu não é. Olha que delícia. É bom, né? Não é bom, não? Gostoso. Ah, nossa. O que é isso? É pimenta, gente. O que é isso, meu? Pimenta. O que é isso? Tá louca? Nossa, tá louca, moça. Tá muito mais louca. É pimenta, querido. Aqui, meu amor. Ó, aqui, ó. Seguinte, nós estamos aqui no quê? No primeiro festival das melhores pimentas do nosso Brasil. Todo mundo aqui veio pra degustar. Então, eles degustaram, as meninas aqui degustou, amou. Não, eu acho que não degustou nada, não, sério. Eu não tô falando. Vocês estão de brincadeira. Não, sério. Não precisa que mancada. Perdão. Mas, agora... Ai... Aqui, ó, eu já dou pra vocês, tá? Você vai gostar, viu? Posso. Ah, essa daí gosta de uma pimenta. Essa daqui eu gosto. Boa? Boa. E aí? Nossa. Ah! É forte do até. Você também. Gente, não tem ar-condicionado? Não tem. Nossa. Não tem ar-condicionado. Não tem ar-condicionado. Por quê? Hã? Dá uma pimentinha lá pra ela. Dá uma pimentinha aqui. Dá pra ele aqui. Porque, ó... Aqui, ó... Opa! 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 Que morança! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Que horror! Oi, Svan, tudo bem? Lá, vem a dona Jordana de novo, hein? Vou tirar a foto e vou te mandar aí, tá bom? Eu sou chino de cada cor. Gente, essa pegadinha tá sensacional! Pegadinha inédita! Vamos rir, vamos rir no João Cláberro Show! Você pode fazer o favor de tirar uma foto pra mim? É que eu tenho que mandar uma foto pra minha amiga agora. Aqui, ó. Só você apertar aqui, ó. Tá bom? Pode fazer o favor pra mim? Na hora que eu falar três, você bate. Um, dois, três. Bate! Agora eu te posto. O que que é isso, gente? Meu celular, era só uma foto. Nossa, que mulher grosseira. Dá pra ele pegar meu celular? Pegadinha inédita no João Cláberro Show! Nossa, que isso? Ignorante, era só uma foto. Nossa, eu não, tô fora, doida. Barraqueira, eu trouxe pra você a preta. Eu tô com a branca. Eu vou tirar uma foto agora e te mando pra você ver, tá bom? Beijo. Oi, gente. Vamos rir, vamos rir nesse domingo. Você pode fazer o favor de tirar uma foto pra mim? Assim, tira sim. Rapidinho. Eu preciso de duas fotos, tá bom? Tá ok. Aí quando eu falar três, você bate aí, tá bom? Um, dois, três. Ô, você tá louca. Não, você tá louca. Que isso, desse... É louca. Não, não. Não, não. Tá aqui no celular. Não. Pode tirar do meu também? Acabou a foto, querido. Acabou não, ele quer que tira com ele. Mas precisa tirar foto assim? Qual o problema? É a foto da lingerie pra minha amiga. Tira em casa suas fotos, não tire na rua. Gente, meu tá... Agora, o que que eu sou? Você que é, tá? Você que é fazendo essa bacharia aí. Ó, se orienta. Olá, gente, tudo bem? Posso fazer o favor de tirar uma foto pra mim rapidinho? É só você bater aqui, ó. Eu vou contar de uma até três. Não é só três, você pode bater, tá bom? Um, dois, três. Agora de costas. Parou o quê? Você tá boa? Tá pensando o quê? Você não tá vendo aceitado isso? Tô pensando nada, eu pedi pra ele fazer um favor pra mim. Você tem que pedir pra mim primeiro, ele é meu marido. Nossa, que isso? Você tem que gritar. Que isso? Não, eu tenho que fazer uma foto pra mim primeiro. Que a gente não vira as gotas pra mim, não. Tô falando com você. Deixa de ser doida. Tchau. Olá, João. Vendedora de sucesso é aquela que conhece bem o produto. Roda aí. Bom dia, tudo bem? Nós estamos com um novo produto aqui na loja. É o perfume com afrodisíaco. Você quer dar uma experimentada? Você vai gostar. Você tem que ter um perfume desse, que é pega a mulher instantaneamente. Desconfia. Vamos passar. Um pouquinho. Gostou? Tá sentindo o cheiro bom? Nossa, seria bem suave, né? Tô sentindo um cheiro diferente. Cheiro diferente, dá um calor. Muito gostoso. É, esse é o segredo. É o segredo. Porque a mulherada vem atacando já. É mesmo? A mulherada chega atacando. Nossa, que coisa. mais gostosa você. Que isso? Como é que você vai me ver? Me solta, senhora. Me solta. Você deve ouvir. Me solta, senhora. Me solta. Eu tô com fogo. Sim, podia confiar. Bom dia, querido. Tudo bem? Eu quero te demonstrar um novo produto. Perfume maravilhoso. Ele tem essência de afrodisíaco. Posso te demonstrar? Pode. Pra ver se você vai gostar. Você tá sentindo algum aroma? Alguma coisa diferente? Eu não senti. Tá se sentindo um homem poderoso, não? Imagina o sal. É um perfume assim, você vai ter todas as mulheres à sua volta. É bom. Nossa, que louco. Que gostoso. Que cara me explicava. O Gil. Oi, João. Tudo bem? João, eu gosto de agradar. Mas uma opinião é sempre bem-vinda, né? Roda aí que você vai ver. Oi, casal. Ai, desculpa. Ai, desculpa, eu vou mandar vocês. Mano, ajudinha? Preciso de uma opinião. Ai, coisa rápida. Meu namorado tá fazendo aniversário. Quero levar um presentinho pra ele. Comprei esse perfume aqui. Não sei se vocês conhecem. Ó. O que você achou? O seu é bem cheiroso também, né? Nossa, deixa eu ver. Ai, que gostoso. Você tá vendo? Você não tá vendo que ele tem dona, não? Tem dona? É, eu sou namorada dele, você não tá vendo. Nossa, eu só vi que queria no pedaço. Eu vou dar uma sua c****. Filha, sem estresse. Como que? Tá dando em cima de você. Qual é o perfume que você tá usando, amor? Qual que é o perfume? Você vai ficar com essa c**** de pinta. Nossa, que menina estressada. Eu só perguntei uma dica, ô. Oi, casal. Tudo bem? Oi, gente. Então, uma diquinha pra mim? Comprei o presente do meu namorado. Não sei se ele vai gostar. Você pode tomar do perfume do teu namorado? Geralmente. É bom, né? É homem cheiroso. Comprei esse aqui, sabe que é lançamento. Então, eu não sei se é gostoso, ó. Você achou? Não, mas peraí. Ele não precisa sentir assim, então, de parte. Qual que é o seu entendimento? Mas vai sentir como? Sente a distância, assim, ó? Não, mas eu sou mentira. Não, né? Nossa, mas que boy cheiroso, né? O que você tá querendo, na verdade? Quero que ele sinta, amor. Me dê opinião masculina. Já é cheiroso o suficiente. Eu preciso da sua opinião. Mas eu elogio pro seu boy, viu? Gosto de homem assim. João, eu sou veinho. Mas eu aponto cada uma. Roda aí, João. Roda, meu amigo. Oi, amiga. Eu acabei de chegar aqui. Cadê vocês? Tô aqui no lugar. Quem foi? Foi ele, moça. Não, eu não. Eu sou veinho, minha filha. Eu não mexo. Tu nunca viu mulher na tua vida, não? É a primeira vez. Eu tenho que respeitar. Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Isso aí não, é isso mesmo. Que palhaçada de respeito. Tá certo, tá certo, viu? Eu não gosto de mulher, não, rapaz. Bem bolada. Bem bolada, bem bolada. Então, amigão, eu vou passar aí e a gente se encontra, fechou? Tá bom. Falou comigo? Não, com o... Desculpa aí, tá? Não, tranquilo. Desculpa aí. Oi, amiga. Tô aqui, onde a gente marcou. Ai, eu odeio esperar. Vai demorar muito. Quem foi? Foi ele, moça. Quem foi? Foi ele. Ô, senhor. Sério, quem foi? Foi ele. Palhaço. Foi ele. Ridículo, eu tô tendo que fazer isso. Bate, 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 não. Não mexeu. Fazer isso? Falta de respeito. Tô vendo, tô vendo. Eu tenho que respeitar a mim, ó. Ridículo. A moça tá passando aí. Pô, pelo amor de Deus. Você é frouxo mesmo, hein, rapaz? Você não falou que foi o senhor. Oi. E mais uma vítima. Mais uma vítima. E aí, cadê vocês? Cheguei aqui, já procurei vocês em todo canto e não achei ainda. Quem foi? Foi ele, moça. Quem foi dos dois? Foi eu. Foi eu. Agora, agora, agora. O senhor, vai pôr uma culpa em mim, pô? Eu quero saber quem foi dos dois. Não, não. Minha filha, eu respeito... Foi tu, safado. Que palhaçada é essa? Tu nunca viu mulher na tua vida? Nunca viu bunda? Quer dizer que tu nunca viu bunda na tua vida? Nunca viu membo, viu? Que seco. Olha, eu vou dando sua cara porque eu tenho um voo igual a você, viu? Fala, João. Beleza? Oi, João. João, o atendimento aqui na farmácia é VIP, né, Déia? Muito VIP. Roda aí. Você prefere xarope, se prefere um comprimido? Injeção, amor. Eu vou ver se eu tenho, porque... Com licença, por favor. Dá licença, só um minutinho. Que foi, moça? Eu preciso da farmacêutica que aplicou uma injeção ontem em mim. Calma. Eu sou o modelo, eu preciso resolver, fizeram isso aqui. Não tô falando com o gostei. Não tô falando com o gostei. Eu sou o gerente, não sou o gerente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Resolve isso aqui. Eu sou o modelo, eu tenho fotos. Eu tenho fotos. Olha a doida, calma. Eu preciso resolver isso aqui. Você está doida? Calma, eu estou com problema. Estou com problema. Estou com problema. Ela está machucadinha. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aí. Olha aqui. Olha, eu não me empurro. Maluca. Douro de cabeça, primeiro tipo a zia. Graças a Deus. Esse aqui, da zia. Com licença, com licença, por favor. Com licença, só um minutinho. Desculpa, senhora. Desculpa. Eu preciso resolver um problema que aconteceu ontem aqui. Só um minutinho. É grave. É grave. Você vai ver que eu não é grave. Só um minuto. Deixa eu só falar. Você vai ver que é grave. Só um minuto. O que foi? Olha só. Eu estou minha injeção ontem e eu preciso resolver. Eu sou modelo, eu tenho fotos amanhã. Como eu vou fazer fotos assim? Calma. Eu só preciso resolver. Não, não. Eu preciso... Entra o... Sai, não encosta em mim. Eu preciso resolver isso aqui. Olha o que é isso. Eu preciso resolver isso aqui. Olha o escândalo aqui. Eu tenho que resolver meu problema. Olha isso aqui. Oh, doida. Para de gritar. Maluca, ciumenta. Cinco, trinta, quarenta, 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 quarenta. Oi, João. Você está aí, João? Fala, dona Priscila. O que você vai afrontar? Espera só um pouquinho. Deixa eu te contar essas moedinhas aqui. Espera aí, espera aí. Seisenta, seta, quarenta. Doidinha. Vamos rir, vamos rir. O que é isso? Obrigada pela gentileza. Você é muito descarada. Ué, mas isso aqui é minha moedinha para eu poder ir embora, pegar o metrô. Vamos embora. Espera aí, vê se não ficou nenhuma por aqui. Ficouzinha. Ficouzinha. Não vou mais pegar com ele. Nossa, eu não vou ser grossa, né? Minhas moedinhas para eu ir embora de metrô e você está aí brigando comigo. Ah, dá licença. Isso aí, ó, perdi moeda. Certeza que eu perdi. E mais uma vítima. Mais uma vítima. Mais moedinha? Está me chamando o quê? Mas por que você está me chamando? Olha só, a mulher ficou curiosa. Seu namorado está falando na minha bunda, não posso fazer nada. É gostoso que o cara ajuda, né, meu? Se fosse jovem, eu não ajudava. Olha agora. Olha agora. O que foi, moça? Você está me ajudando? Dá minha moeda, moça? Está querendo levar minha moeda embora? O que foi? Qual que é o problema? Dá licença. Obrigada pela delicadeza, viu? Simpatia, simpatia com você, viu? Vamos rir, vamos rir. Vixe. Oi, João, tudo bem? Vamos, dona Monaline. Oi, João. Hoje eu estou facinho, facinho. Vamos assistir? Monaline, olha. Hoje o que a Monaline vai aprontar. Oi, moço, moço. Vamos rir no Jocadeiro. Show desse domingo. Vou fazer uma pergunta para você, porque eu gostei de você. Sério? É, se eu te desse bola aqui, você ficaria comigo aqui na praça? Sério mesmo? É, se eu te desse bola. Sim, claro. Você fica comigo aqui? Vou te dar a bola e você fica comigo, tá bom? Só um minutinho, tá? Aê, ó. Vem, moço, eu. Vamos rir, vamos rir. A bola? Oi, tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu te desse bola, você ficava aqui um pouquinho comigo aqui na praça? Claro. Então tá bom. Espera só um pouquinho, tá? Vai. Agora pra mim. Vai. Já te dei, você joga de bola. Que foda? Ô, joga devagar. Você não falou. É só te dar a bola e você devol... Ô. Oi, tudo bem? Nossa, você é de... Mó delícia, hein? Nossa, mas já assim? Você nem me conhece, já tá falando assim? Pode desconhecer. Mas eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Se eu te dar a bola, você fica aqui comigo na praça? Fico com você onde você quiser. É sério? Mas você fica mesmo? Fico. Se eu te der bola? Lógico. Tá bom, peraí. Só um pouquinho, hein? Pá, 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 pá. Não, segura a bola. Oi, João, tudo bem? Grande Priscila, fala na minha querida. É inseto. E ó, essa praça aqui tá cheio, João. Olha o que a foto é da tua Priscila vai fazer. Essa pegajinha tá assistindo. Vamos ver no Jovemão do Descindulivo. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tem não. Tem sim aqui. Olha aqui. Ai, então tá no meu vestido. Tá no vestido. Ai, 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 ai. Mas o que é isso? Não tem essa dúvida. Eu tô fazendo. Ai, que ridícula. Ai, que ridícula. Vai tirar a roupa na frente do meu marido. Sua ridícula. Vai daqui, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Credo. Ai, ai, ai. Casal, dá pra vocês rapidinho. Dá uma rodinha aqui pra mim. Acho que tem uma aranha aqui. Aqui, moça. Olha aqui, ó. Aqui, moça. Ai, ai, ai. Tá aqui. Tá aqui. Ai, 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 ai. Tá aqui. Não tô achando nada. Não, moça. Não tá, não. Não tá, não. Ah, não. Tá no vestido. Ai, ai, ai. Que ridícula. Ai, calhato. Tá com a roca. É isso? Tem aqui. Tem galhato. Vai procurar pra fazer. Tá aqui, moça. Ai. Casal, dá pra vocês um pouquinho rapidinho. Dá uma rodinha aqui pra mim. Acho que tem uma aranha aqui. Ai, moço. Moço. Olha aqui, ó. Tá aqui, moço. Tá aqui, moço. Tá aqui, moço. Olha aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Não sei não, moço. Tá aqui, moço. Não sei não, moço. Não sei não. Sei não. Que que é isso? Você não tá vendo que eu tô aqui com ele? Sai, ó. Sai daqui. Sai, ó. Sai da vergonha. Sai daqui. Calma nada. Você tá gostando? Tá gostando? Oi, João. Tudo bem? João, hoje eu saí de casa com uma pressa e na rua tudo pode acontecer, não é mesmo? E não é que aconteceu, João? Roda aí que você vai ver. Ai, caramba. Não acredito que rasgou. Casal, tudo bem? Boa tarde. Moço, será que você pode me ajudar aqui? Minha calça rasgou. Dá uma costura pra mim aqui, por favor. Que foi, moço? Moço, olha minha roupa. Eu não posso andar assim, não. O que que foi? Meu Deus do céu, mulher louca. Casal, tudo bem? Moço, será que você pode me ajudar aqui? Minha calça rasgou. Costura aqui pra mim, por favor. Você tá louca? O que foi, moço? Sai daqui. Moço, olha o tamanho do rasgo que tá minha bunda. Deixa ele me ajudar. Ah! Qual que é o problema? Eu vou embora desse jeito aqui? Vou ficar só? P***, moço, por favor. Não vai ficar f***. Ah. Casal, tudo bem? Boa tarde. Desculpa atrapalhar vocês. Aconteceu um imprevisto aqui. Moço, será que você pode costurar aqui pra mim, por favor? Claro. Aqui, ó. Dele. Dele. Rasgou. Minha calça rasgou, moço. Olha aqui. Vai caçar o que fazer, sua louca. Você vai costurar? Você quer costurar mesmo? Moço. Se liga só em cima. Eu vou embora desse jeito aqui. Deixa ele me ajudar. Deixa ele costurar. Vamos embora. Ué, deixa ele costurar, mulher. Oi, João. Tudo bom? Acabei de chegar em São Paulo e já tomei maior prejuízo. Será que eu encontrar alguém pra me ajudar? Gente, preste atenção em detalhes. Vamos rir. Vamos rir no João Cláudio Show desse domingo. Ai, gente. Ainda bem que vocês apareceram. É, tudo bom? Licença. Tu pode segurar pra mim, por favor? Moço, é que o meu celular, ele caiu aqui, ó. Você tá louca? Calma, moço. Eu só quero que ele me ajude. Deixa o meu namorado. Você tá louca? É que o meu celular... Meu Deus. Moço, é só o meu celular. Eu não terminei de pagar. Não tô nem aí, filha. Não tô nem aí. Procura da pessoa. A mão dele é maior. Bem bolada, bem bolada. Calma, é só o meu celular. Calma. Aqui, ó. Pega a sua bolsa então aí, ó. Educada, como é que tu aguenta essa bruxa, hein? Agora, o que eu vou fazer? Gente, tudo bom? Ainda bem que vocês apareceram. Eu preciso da ajuda de vocês. Moço, segura pra mim, por favor. O meu celular, ele caiu nesse buraquinho aqui, ó. Eu queria muito que ele... É porque a mão dele é maior e o meu celular caiu aqui, ó. Você é louca? É só o meu celular. Se fosse você... Se fosse você... Eu ainda nem terminei de pagar o meu celular. Por favor, me ajuda aqui. Por favor, me ajuda. Só ele me ajudar aqui, moça. Por favor. Fala, João Cléber. E aí, João? Beleza? Nós que tá, hein? É o Yaval aí, hein? E como é que é que funciona? Ó, limpou, pagou. E se não pagar? Se não pagar, roda aí que a gente vê. Roda aí. Já era? Já era. Mais um pouquinho. Acabou aí, mano. Vamos lá? E aí, madame, tudo bom? E aí? Gostou? Gostei. Tô bom, né? Seguinte, tem uma taxinha de 20 conto aí, simbólica, pra ajudar eu e ela. Por vocês terem pago? Sim. Eu não pedi pra ninguém limpar aqui. Faz aquele trampo lá e vamos lá pro vizinho. Pode jogar. Tudo de novo, tudo trabalho perdido. Não, não, não. Tá vassoura por quê? Tá, vamos lá, vamos lá. Que isso? Pega o carrinho aí. Que isso? Pega o carrinho aí. Tá na salada. Não pedi pra ninguém jogar nada. Queimando. Queimando. Sai, mano. Sai, mano. Sai. Vai aí, mano. Pô, não sabe fazer isso daí, pô? Tá na profissão errada, então. Onde, cara? Acabamos de limpar aqui, ó. Ficou bom? Tiramos a sujeira tudo aqui da sua porta, tudo ficou legal? Ah, esse trabalho tá bom. É? Você só dá uma vista aqui, que é 20 reais a... A taxa que a gente cobra pra fazer a limpeza... Pagar o quê, moço? Você é mão de vaca, hein? Você é mão de vaca, hein? Não, eu vou pagar não. Não, eu vou pagar não. Vamos pagar aí pra gente acertar tudo. Não, não discute. Tudo bem. Também não vou falar muito não, cara. O negócio vai lá embora. Vai, vai. Meio que não entresse nunca. Joana aqui pra lavar, não tá o bagulho. Agora, ó. Solta lá, cachorro. Solta o cachorro. Vai lá soltar. Solta, não tem medo de cachorro. Solta lá. Vai lá, vai, vai. Isso aí, olha aí. Bora. Solta fora, carinho. Fala, João Kleber. Belê é nóis que tá. Pense numa promoção que esquenta até o relacionamento. Roda aí que você vai entender. Ah, moleque! Com licença. Tudo bom, meu querido? Pois não? Tá brigando? Não, conversando. Vamos esquentar aí? Opa, o que vocês querem de bom pra gente? De bom? Tem o cardápio e duas caipirinhas por 11 reais. Duas caipirinhas por 11 reais? 11 reais. Pode ser caipirinha. Pode ser? Não, pode sim. Vamos esquentar esse relacionamento. Hã? Vamos mesmo? Vamos sim. Vamos lá. Beleza? Sua vontade. Ele sempre vem aqui. Ô, Ligão, ô, Ligão, o que que é isso? Não, não, não. Sempre vem aqui. Não, não, não. Não, não, não. Sempre vem aqui. Não, não, não. Não, não, não. Sempre vem aqui. Vamos deixar o cardápio aqui pra vocês? Olha, tem uma promoção legal aí hoje. Duas caipirinhas por 11 reais. Pode ser? Caipirinha mesmo. Porque aqui o negócio é... Pode ser? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Gosta mesmo? Vamos ver. Beleza? Como você já conhece o sistema da casa, chegou aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele sabe! Ele sabe! Ele sabe! Ele sabe! Ele sabe! O que é isso aqui? Pega, rapaz. Pega, rapaz. Que tá louco? Fala, João Kleber. Beleza? Beleza, Doni. Essa vida de farmacêutico não é fácil, não, hein? A gente passa por cada uma, mas atendemos a todas. Donil, tu é completamente desolver o que esse maluco vai aprontar. Pegadinha inédita no João Cléber Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Eu também dou um remédio para dor de cabeça. Boa tarde, monstro. Por favor, desculpa atrapalhar vocês aí rapidinho. Você tem algum remédio bom, mas bom mesmo, para celulite? Você com celulite? É que apareceu uma aqui, ó. Aqui, ó. Seu celulite? Seu celulite? Seu celulite? O que é isso? O que é essa dessa? Olha aqui, ó. O que é isso? Tá cheio. Chico, não. Não, não vai levar. Não, não vai levar. Aqui, ó. Não, não, come embora. Chega. Nossa, que ignorância. Chico, essa ch... Indico que você use, então, amiga. Já vou passar para... E mais uma vítima, mais uma vítima. Mais uma vítima. Vou fazer uma pergunta rapidinho. Com licença. Você tem algum creme bom, mas tem que ser bom mesmo, para celulite? Creme para celulite? Você com celulite? Ai, olha, só estou desesperada de conseguir o celulite. Sensacional. Bem bolada, bem bolada. Tá vendo? Você conseguiu ver o grau? Eu tô vendo. Que grau, hein? Você sabe qual que é? Por exemplo, para comprar um creme e precisar mostrar a bunda? Eu tô perguntando para você, por acaso. Eu tô perguntando para o farmacêutico. Você tá em público. O que é isso, Renato? Eu não tava olhando, não. Lógico que você tava. Eu não olhei, não. Agora se seu marido olhou, minha filha, não posso fazer nada. Seu marido tá babando, a... Olha... Olha... Eu vou te dar... Esquenta a cabeça, a... Oi, João, tudo bem? Fala, João, beleza? Existem umas músicas que eu fico louquinha. Então eu tenho uma boa Chiara. Sério? Vamos, roda aí, João. Roda aí. Pega, diga, diga, então no João Kleber Show. Tá olhando? Nossa, amigo. Que música? Por quê? Calma, eu tô dançando, eu não posso? Não, é porque eu gosto daquela música. Eu me empolgo. Vamos morrer, vamos morrer. Calma, gente. Vem aqui dançar comigo. Ai, estressada. Nossa, eu amo essa música. Da hora, né? Gente... O que é isso? Não, é porque eu não tenho... Não, é porque eu não tenho... Uh, uh... Eita, eu não tenho... Uh, uh... Uh, uh... Uh, uh... Uh, uh... Uh, uh... Olha o show! O que é isso? Calma, não, calma. O que é isso aqui? O que é isso? Não, é que... Eu amo essa música, me lembra os produtos de boate. Meu, Tuto tem problema? Não, você que tem problema, você tá incomodada com o meu corpo. Não, eu tô incomodada. Não, você tá incomodada com o meu corpo. Masa lá, meu marido, sai daqui. Não, eu nem vi, tá bom, hein? Você ouve, cara? Ela vai fazer do lado dele? Nem vi, esse homem. Tá brincando? Inquisito. Sai você, ô, recalcada, atrusada. Olha lá, agora, olha, agora, agora. Só um minutinho aí no banheiro, tá bom? Só um minutinho, obrigada. Pode vir. Nossa, eu amo essa música. Gente... O que é isso? Desliga isso daí. Não, desliga isso daí. Nossa, desliga isso daí. Como eu gosto. Não, eu sou praça pra você. Ah, mas vai embora pelada. Não, fica aqui. Você é louca? Só aqui, doida. Ô, doida. Oi, João, tudo bom? João, acredita, ó, sair de casa hoje sem nada. Esqueci tudo, bolsa, tudo em casa. E agora? Preciso mandar uma mensagem. E é urgente, hein? Dá uma olhadinha aí. Oi, casal. Tudo bom? Eu tava passando aqui, eu vi você com o celular. Sabe o que que é? Ó, esqueci tudo, não trouxe bolsa, não trouxe nada. E eu tô precisando mandar uma mensagem urgente. Você me empresta rapidinho o seu telefone? Pode ser? Pode. Pode ser. Cadê a... Ah, achei, achei. A câmera. O que que é isso que eu tô fazendo? Calma aí, vou aproveitar que eu tô sem calcinha. Pera aí. Ô, moça, vai quebrar o celular, moça. Eu quero tirar uns nudes, porque eu briguei com o meu namorado. Mas eu não trouxe meu telefone, empresta pra mim, rapidinho. Nossa, moça, que horror, credo. Nunca fez nudes, não, né, bonita? Nunca fez nudes, né? Oi, casal, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu atrapalhar um pouquinho vocês. Eu que ouvi você com o celular na mão, aí eu queria saber se podia me emprestar rapidinho. Eu preciso mandar uma mensagem. Sem problema. É bem rápido. Sem problema. Tá bloqueado? Tá. Vou tirar mais uma, tá? Rapidinho. Com vontade. Ô, minha filha, você tá ficando louca? Ô, ô, peraí, moça. Calma, eu tô com... Eu briguei com o meu... Deixa eu te explicar. Deixa eu... Que isso, moça? Oi, casal, tudo bem? Posso falar com vocês rapidinho? Sim, claro. É que assim, eu tô precisando de um telefônico, eu esqueci o meu, eu não vim com nada. E é rapidinho, só pra me mandar uma mensagem. Prazer. Você me empresta? Tá desbloqueado? Desbloqueia aí pra mim, por favor. É rapidinho. Tá na câmera, né? Não, não, bem bolada, bem bolada. Peraí, tá? Aproveitar que eu tô sem calcinha. Ai, louca. Ô, ô, peraí, moça. Eu preciso mandar pro meu namorado, eu briguei com ele. Eu preciso mandar os montes pra ele. Me dá aqui o celular, moça, é rapidinho. Envia aí pra ele, é nove. Marca aí o número. Não, 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 não. Tá bom, moça, desculpa. Fala, Joe Kleber. Tranquilidade? Pensa numa novidade que vai fazer neguinho sair daqui babando. Doninho, eu sei. Roda aí que você vai ver. Olha o que eu arrumei. Olha o que ele vai fazer. Begadinha e nédita no João Kleber Show desse domingo. Já conhece a casa? Já. Tá perto. Então, o cardápio. Você veio, mas tá sabendo da novidade da casa? Não. Temos uma tecnologia avançada agora aqui na casa, que é o cardápio 3D. Onde você não precisa nem de óculos. O que é isso? Se quiser que eu traga pra vocês. Eu não sei a novidade pra trazer o cardápio 3D. Tá ok, obrigado. Falou. Desculpa a demora. Olha o olhão. Olha o olhão. Olha o olhão. Como assim? Calma que eu vou te apresentar. Aqui, Maravão. Temos aqui. Tá olhando o que? Aqui, ó. Temos picanha. Olha a costela. O gerente. O gerente sou eu. Como assim? O gerente é você? Seu gerente é o garçom. Olha o lombo. Olha o tamanho do lombo. Não, olha lá. Tira essa mulher daqui. Calma, cara. Calma, amor. Deixa eu te falar. Põe a mãe em mim. Tá bom, pera. Põe a mãe em mim. Cira ela aqui, moço. Tá bom, vou te dar. Eu vou te dar. Calma. Vai, vai. Vamos pra casa. Vou voltar pra casa. Vocês já escolheram? Ainda não. Então, eu tenho uma nova opção da casa. A gente tá com tecnologia avançada que esse é o primeiro restaurante a ter. Que é o cardápio em 3D. 3D? 3D que vocês não precisam nem de óculos. Eu vou trazer pra vocês pra deixar aqui. Tá bom? Beleza. Tá bom? Valeu. Desculpa, demora. Chegamos. Olha que maravilha. Falei que você ia bobar. Olha pra frente. O que você tá olhando aqui? Olha aqui, picanha. Olha aqui. Olha que maravilha. Olha o cachorro. Olha, vira, vira, vira. Olha isso aqui. Vira, vira, vira. Fala, moça. Fala, moça. Cuidado pra ela apagar o mandado. Esse aqui não é melhor que esse aqui, querida? Só que é melhor que você vai tomar. Olha que você vai tomar. O peito de cima, vai. Vai, 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 vai. Vamos, 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 vamos. Oi, João, tudo bem? João, a situação tá complicada, né? Mas eu vim fazer um biquinho no farol. Roda aí. Vamos rir, vamos rir. Opa, você usa uma lipadinha aí? Não, não, não. Não, não, sem compromisso. De boa. Ai, esqueci a fanela. Oi, 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 entendi não. O que que é, quer? Sai, moça, tá ficando louca? Você caiu aqui. Vai fora, meu. A falta de respeito, ó. Então tá, vai ficar tudo molhado também. Agora, olha agora, olha agora. Opa, você usa uma lipadinha aí? Não, não, sem compromisso, que é um compromisso mesmo, moça. Rapidinho, rapidão. Esqueci a fanela. Você tá louca, meu? O que você tá fazendo? Você é louca, o maluco? Acorda aí, ó. Acorda aí, acorda aí. Não, moça, vai esquecer a fanela, ficar com o negócio molhado aqui não dá, não, né? Mó trabalho aí. Ô, moça, brigadão aí, tá? E aí, João, tudo bem? E aí, João, tudo bom? Amandinha, minha nova garçonete. Eficiência em pessoa, amigo. Bota eficiência nisso, hein? Roda aí que você vai conferir. E aí, casal, tudo bem? Sejam bem-vindos, tudo bem? Ah, desculpa, gente. Ô, Amanda, Amandinha. Filhoto, aqui, filhoto. O quê? O prato molhado, encharcado de água. Eu dou um jeito, aí você dá um jeito, aí você dá um jeito, aí você dá um jeito. Então tá bom, Amandinha. Acorda aí, ó. Calma, calma, moça. Eu não quero mais nada, moça. Ô, moça, calma, 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 calma. Que isso? Uma cerveja e um suco. Filé de frango, tá legal. Já tô pedindo, tá bom? Fica tranquilo. Com licença. Ô, Amada, Por favor, desculpa, ela vai secar o prato aqui, desculpa. Ô, Amanda. Ah, de novo. É o prato, Amanda. Ai, meu Deus, desculpa. Tem condição. Por favor. Tá bom, vamos. Ai, meio bolada. Vamos rir. Calma, moça. Que que... Calma, moça. Calma, 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 moça. Calma, calma, moça. A eficiência. Calma. Oi, moça. Oi, Svan, tudo bem? Jornal, a gente tá muito distraída, que eu acabo sentando onde eu não devo. Assiste aí. Eu vou aparecer aí, mas é porque eu não tô tendo tempo. Pois é, tô aqui em São Paulo, aqui em Osasco. É, tá bom. Aham. Vamos rir, vamos rir. Ah, não, peraí, peraí. Peraí. Ai, gente, o chiclete grudou na minha bunda. Ai, me ajuda a tirar, moça. Você tá achando o que aqui pra mostrar o negócio? Gente, eu não tô mostrando, não. Sentei aqui em cima do chiclete. Não, você achou a uns na praia? Isso aqui é uma praça, querida. Nossa, grudou na minha roupa, também me ajuda, moça. Vem seu namorado me ajudar a tirar. Aqui, ó, tá tudo grudado. Não, tudo bem, então tá marcado. É, seis horas a gente encontra. Não, antes eu não consigo chegar, não. Consigo chegar seis horas, tá? Então, beleza. Beijo, tchau. Ai, com certeza. Ai, nossa, o chiclete, olha. Você vai ajudar a tirar? Tá olhando pra ela pra quê? Você tá ficando louca? Louca por quê, gente? O chiclete grudou na minha bumbum. Não, tira, abaixa essa saia, então. Você pode me ajudar a tirar? Você tá onde? Gente, eu sentei no chiclete. Foi gente mal educada. Não, 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 não. E é preciso você que chupou o chiclete e jogou aqui. Aqui, agarrou no meu bumbum, gata. Aqui, ó. Louca, vambora. Tá agarrado, tá agarrado. Vamos morrer, vamos morrer nesse domingo. Desculpa. Não, tudo bem, eu passo aí, então. Eu não sabia que era onde eu ia adivinhar. Então tá, mensagem eu passo aí. Beijo. Ai, gente, parece que colou um negócio aqui na minha boca. Você acha que é chiclete? Nossa, eu tô ficando doida, mano. É um chiclete, o quê? Fica numa praça. O que é isso, gente? Eu nem falei nada com você, doida é você. Minha filha aqui, ó, agarrou o chiclete do meu bumbum. Deve ter sido você. Mal educada, grossa. Você que deve ter jogado o chiclete que eu sentei ali. Louca, louca. Sem vergonha é você. Oi, João, tudo bem? João, tô com machucado, tá doendo muito. Nada como uma farmácia pra melhorar, não é mesmo? Mas não é bem assim não, viu? Roda aí. É doidinha, né, gente? Ai, que dor. Ai, que dor. Essas mulheres do meu programa são sem doida. Olha o que essa toca vai aprontar na rua. Vamos rir, vamos rir. Nossa, eu tô com machucada aqui, tá doendo bastante. Será que você pode me ajudar a passar uma pomadinha aqui atrás? Tô acompanhando. Tá doendo muito. Ó, moço. Vou passar, né? Aqui, ó. Não, que p*** é essa? O que foi? Que foi, moça? Que foi? Tá doendo. Ai, eu tô sentindo dor, moço. Deixa ele me ajudar. Vai pedir pra b****. Olha, deixa ele me ajudar aqui. Para. Para que você é brava, ciumenta. Meu Deus do céu, louca. Ai, que dor aqui. Oi, boa tarde, casal. Tudo bem? Eu tô com machucadinho aqui. Será que você pode me ajudar, por favor? Tá doendo pra caramba. Não tô conseguindo colocar a pomada. Você se incomoda de passar pra mim? Tudo bem, moço, se ele passar aqui? Pode? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá doendo aqui, ó. Que isso? Não vai passar, não, moço. Que foi, moça? Deixa ele passar, moça. Não, moça, pare. Tá doendo. Ele é casado. Deixa ele passar aqui. Ele é casado. Me ajuda aqui. Mouça, abaixa essa sozinha. Foi o problema. Eu vou dar na sua cara. Por quê? Você tá louca. Essa igual machucada tá doendo. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu não vou levar nada. Ah. Oi, João, tudo bem? Hoje eu estou vestindo vermelho. É a minha cor preferida. Sabe por quê? Porque representa o amor. Roda aí que vocês vão ver. Olá, tudo bem? Eu estou fazendo um levantamento e dando orientações sobre doação de órgãos. Vocês sabiam que é possível doar órgãos em vida? Eu sabia. Eu tenho um tio meu que doou, meu Deus do céu. Ai, que bacana. Isso é muito interessante, porque muita gente não doa órgãos por falta de informação. Vocês doam órgãos? Doariam órgãos? Eu sim, eu também sim, você não. Eu doaria também. Você doaria seu coração pra mim? Que isso? Nossa, eu doaria. Calma, eu só estou fazendo uma pesquisa. Não. Meu namorado na minha frente. Ai, eu queria tanto seu coraçãozinho. Ai, maldade, gente. Enfim, estou fazendo uma pesquisa, um levantamento sobre, falando sobre doação de órgãos. Vocês se interessam pelo assunto sobre doação de órgãos? Você é doador? Você? Não. Não, não. Muita gente não é doador por falta de informação. Doar órgãos é um ato de amor. E eu gostaria de saber se você quer doar seu coração pra mim. Não. Você está dando em cima dele, é? Nossa, ridículo. Claro que não, só gostei do coração dele. Tira um beijo. Para, ô nervosinho. Eu estou aqui de boa, paz e amor. Estou representando o amor. Faz um bar de outro lugar, ô. Ai, só porque você é gostosa, assim? Gatinha. E aí, João, tudo bem? O bar aqui é bem atualizado, meu amigo, bem moderno. E a moda aqui agora é tirar foto dos casais que vêm aqui. E aí? Roda aí pra você ver. Oi, casal, tudo bem? Prazer. Eu sou o fotógrafo aqui da casa e a gente geralmente tira uma foto pra recordação. Esse momento maravilhoso que vocês têm fica registrado nesse chaveirinho. Tudo bem? Cortesia. Vamos lá? Vamos lá. Por favor, um pouquinho pra cá, assim. Um pouquinho. Isso. Muito, muito. Vem pra cá. Um pouquinho. Aí, aí, tá bom. Foto. Ai, gente, peraí. Uma foto. Uma fotinha, amor. Você, peraí, peraí. É só uma foto, só. Não, é pra deixar a foto mais bonita, amor. Deixa bem melhor. Deixa eu deixar a foto mais bonita. Compreendo. Não, não, não. Vamos tirar a foto, aí. Não, não. Não, é. Calma, calma. Calma, amor. Calma, amor. Oi, casal. Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Eu sou o fotógrafo da casa, tá? E a gente tira, coloca nesse chaveirinho aqui e vocês guardam de recordação esse dia maravilhoso que vocês estão passando. O que vocês acham? Pode ser? Por favor. Levanta. Aí a gente já tira uma foto, vocês vão guardar de recordação esse dia maravilhoso de vocês. Pode tirar. Aí, aí. Aí, aí. Eu vou tirar. Peraí, peraí. Isso, tá ótimo. Tá ótimo. Ó, o senhor tá me instigando. Solta o meu nariz. Aí, ó. Vamos, amor. Tira a mão dele. Vai durar pra ela? Vai durar pra ela. Vai durar. Vai durar. E aí, João Cléber? Onde é que eu tô trabalhando agora de assessorista? Rapaz. Mas acontece cada coisa num elevador que você vai ver Segura aí, João, eu já volto, eu já volto Opa, boa tarde Boa tarde Tudo bem? Tudo bem Quer dar, vamos? Quatro Vai pra dar Primeiro andar, esporte, tá? Eu também, eu tô muito cansada, não só tô fechando Estica um pouquinho o corpo aí pra... Isso aí, beleza Faz massagem aí, moço, Baila, juntei que eu não posso sair daqui Dá licença, né? Sai da frente Vamos lá então, vamos lá Ficou nadar, nós chegamos Vamos lá Nossa do céu, que demora essa elevadora, irmão Não é, minha filha, tá uma confusão aqui Sinta, licença Você tá achando ruim por quê? Fala A pessoa tá quase pelada Você tá louca Vamos embora, vamos embora, vamos embora Quais, vai, vamos, vai Quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Não, vai, vai, vamos lá já Vai, vai, sai todo mundo aqui Se senta bem Sai todo mundo aqui Uau Opa, boa tarde, bem-vindo ao shopping, boa tarde, bom andar? Primeiro andar, esporte, setor esporte, meninas, vamos entrar, vamos entrar. Nossa, está suadinha, né? Alonga um pouquinho, alonga um pouquinho, alonga um pouquinho. O que é que faz a festa aqui? O que é que faz a festa aqui? O que é que faz a festa aqui? A festa de plaga e lingerie, plaga e lingerie. Eu quero até ser assim. Ei, ei, ei! Eu quero ser assim. Você é que é, pegador! Não, não, não! A-ha-ha-ha! Todo mundo pra fora! Todo mundo pra fora do elevador! Todo mundo, vai! Você fica aqui com o quê? Você fica aqui com o quê? Oi, João, tudo bem? João, hoje eu vou aprender a pescar. Que pescar que nada! Dá uma olhadinha aí. Olha o que essa maluca vai fazer! Ê, só tem pegadinha! Você vai rir muito nesse domingo No jogo Clevenson, taca aí, vamos rir, vamos rir. Moço, vem aqui me ajudar, por favor. Eu não sei, é a primeira vez, eu nunca vim no pesqueiro. Só você soltar aí que dá sorte. Mas eu não sei soltar, moço, ajuda. Espera aí que eu ajudo ela, só me ensina pela tela como tu faz. É rapidinho, é rapidinho. É só você soltar, explica. Assim, segura assim, aí aqui você pega. Aqui assim? É. Mas você vai me ensinar a pegar na vara? Olha essa, boa. Olha lá, olha agora, olha agora. Sai da vara aqui, moço. O que foi? Sai daí você. Moço, sai daqui. Moço, põe a sua minhoca aqui pra mim. Tá doido? Vai quebrar minha vara. Eu vou pegar... Moço, que é isso? Para de ignorância. Tá nervosa? Tá nervosa? Vai pescar, vai, vai pescar, vai pescar. Olha lá, agora, olha agora. Ai, será que é assim? Ai, não sei, não é possível. Oi, casal, tudo bem? Ai, eu nunca pesquei, ó. Primeira vez que eu venho e não vim sozinha, acredito? Não tem ninguém pra me ajudar. Eu não sei nem como é... Não sei se só tem só esses peixinhos, que tem maior. Não tem? Bem bolada, bem bolada. Você não me ajudaria, moço? Eu não sei nem segurar na vara. Não posso pra ela. Tá. Vem cá. Primeiro você vai pegar aqui, ó. Como é que pega na vara? Me ensina a pegar na vara. É essa mão que pega aqui. É essa mão aqui. Não, pera aí. Como é que é? Aqui. Não precisa abraçar. Não. Não, moço, desculpa. Não foi a intenção. Eu só quero aprender mesmo. Tá. Com essa mão aqui, você vai pegar aqui. Com essa mão eu pego aqui. Nossa, você não tá vendo que ela tá se estragando. Não precisa tudo isso, moço. Você quer aprender? Não, ela não quer aprender. Ela quer se pegar em alguém, meu. Vambora. Não, moço. Pede a ajuda pra outra pessoa. Você é louca. Nossa, eu não vou... Fala, João Kleber. Grande Toninho. Fala, meu querido. Doutor Delício. Sei. Moleque. Me envio coisa de fora aí, hein. E não é implantação, hein. Toninho, você é completamente pancada. Roda aí que você vai ver. Aliás, pancada excelente comediante. Você se honra muito com essa pegadinha. Tudo bem? Vamos ir no João Kleber Show desse domingo. Elion. Elion, meu negócio hoje é com você, não é com ela não. Comigo? É com você. O que seria? Tá vindo um vírus aí do exterior diretamente pro Brasil. E atingindo gênero masculino. A gente poderia tá fazendo um examezinho rápido com você? Exame? É até bom pra ajudar ele. Pode ser. Tudo bem? Só chamar a doutora. Examinado. Tudo bom? É ele que eu vou examinar. Nossa, que coelho bonito. Não precisa pautar. Não é exame? Eu vou ter que fazer o exame clínico nele. Tá. O que você precisa fazer? Que ele tire a blusa agora. Não, ele não vai tirar a blusa no meio da praça. Não, querida. É só pra... Ela precisa pautar ele. Deixa ela fazer o exame rapidinho. Pra quê? Na praia ele fica de blusa? Ele não vai pra praia. Você tá empolgado em fazer o exame no meio da praça? Ele tá preocupado com a saúde dele. Não, ele não precisa tirar a roupa no meio da praça. Mas como não pautar ele? É rapidinho. Não, mas nem pensar. Não. Vamos embora. Olha a sada. Posso? E mais uma vítima. Mais uma vítima. Como é que tá o casal? Tudo bem? Tranquilo? É o seguinte, o que tá acontecendo? Bem-vindo um vírus aí, no exterior, pro Brasil. Pra atingir o gênero masculino. E aí, o que eu quero fazer com ele? Com a sua autorização, eu gostaria que a gente fizesse um exame rapidão com ele. Nossa doutora tá aí, na palma da mão, ela já consegue identificar. Vamos fazer? Vamos fazer? Rapidão. Eu chamo a doutora, é. Eu chamo a doutora, ela já... Ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Fica à vontade. É ele que eu vou examinar? Isso. Nossa, mas que que é isso? Calma, moça. Pera aí, você tá fazendo um exame só. Praticamente sem roupa pra fazer um exame. O que é isso? É um exame de calça, tô de blusa. Dá licença, eu só vou apautá-lo e vou... Isso, pra que apautar meu marido pra fazer um exame? É pra fazer um exame. Ela tá parecendo uma b****. Ela tá pelada, parecendo uma b****. Deixa ela, deixa ela... Vai lá. Pega pelo menos o contatinho da doutora. Você foi, eu perdi meu casamento. Oi, João, tudo bem? João, vou fazer uma pesquisa rápida aqui com a mulherada e ver como elas estão agindo no dia a dia. Roda aí que você vai ver. Oi, casal. Tudo bem? Desculpa atrapalhar vocês. Posso fazer uma pesquisa? Coisa rápida? Ai, esse cara de mulher é decidido você, hein? Quanto tempo vocês estão juntos? Um ano e meio. Um ano e meio. Vocês brigam muito? Não. Pode falar? Não? Que bom, né? Você é ciumenta? Ele é mais ciumento. Ele é mais ciumento. Redes sociais. Quando ele adiciona alguma amiga, você fica insegura? Como é que é? Não muito. Não muito. Ótimo. Segura pra mim um pouquinho. Olha, eu gostei de você, viu? Mulher independente é assim, né? Não dá pra ser insegura hoje em dia. Não dá. Ó, me diz o que você acha. Você tá louca? Segura pra mim aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Você tá louca? Louca por quê? Você vem tirar a roupa. Vermelho fica bom, não fica? Você tá louca? Louca por quê, meu amor? Não, você falou que não era, hein? Segura. Eu fiquei insegura. Que você é uma *** que tá tirando a roupa no meio da roupa. Olha que absurdo me xingando. Oi, casal. Tudo bem? Vou fazer uma pesquisa com vocês? Com você. Cara de mulher decidida, hein? Quanto tempo vocês estão juntos? Dois anos. Dois anos. Vocês brigam muito? Abre um pouquinho. Você ciumenta? Não, não muito. Quem mais ciumenta é mesmo. Ah, é homem mais ciumenta. E nas redes sociais? Assim, você fica de olho? Ou você é tranquila com isso? Eu fico muito tranquila, né? Nossa, gostei de ver. Amiga de infância. Ele tem muita... Ah, não tem não. Eu não gosto não. Boa. É porque você sabe, né? Segura pra mim um pouquinho. A mulherada tá bem dependente hoje em dia, né? E assim, não tolera muita coisa, né? O que você acha dessa lã de rir? Ah! Calma o quê? Calma, você tá mentindo. Vai pra casa, mano. Vai, depois nós. Que estressada. Fala, João Kleber. Belê é nóis que tá, hein? Pamela e Priscila. Vieram conhecer quem hoje? A melhor MC de São Paulo. Qual o nome? Vai falar, né, Toninho? Tá com o play. Roda aí. Miau, miau. E aí, gatão? Cola na grade. Vem aqui. Dá um giro. Dá um girinho, dá um girinho pra ele ver. Dá um girinho. Aê. Seguinte, quer pagar vintão? Vintão? O melhor funk de São Paulo tá aí dentro. Sabe quem tá lá em cima? MC? Não, não, não. Vai falar agora? Não, vamos lá. Vamos ver. Apaga vintão. Vamos subir lá pra você ver o melhor funk. Demorou, mano. Tá tremendo. Tá tremendo, hein, mano? Tá em choque? Bora. Vamos lá? Bora. Bora, bebê. Bora, bora. Surpresinha? Surpresa. Vem, MC. Colocito. Colocito. Pelanca. Olha que maravilha, hein? Maravilha. Vim pra mim. Vim pra mim. Vim pra mim. Vá com o Beró. Calma, vem, Beró. Vem pra mim. Vem pra mim. Tem, né, rosa. Vamos embora, rosa, rosa. Vem pra mim. Vem pra mim, meu. Volta aqui, mig. Volta aqui, mig. Volta aqui, mig! E aí, Magrão, beleza aí, minhoca? Olha aí, mano. Pode pegar, só uma pegadinha. É o seguinte, 20 e conto, o melhor funk de São Paulo tá em cima, diretamente com o MC. Não, pode falar o nome. Não, vamos lá ver. Vamos lá. MC, vim então. Paga pra ver. Carrega a criança. Carrega a criança. E vamos que vamos. Aê. E aí, Magrão, como é que tá? Pode vir, MC. Quem? MC Pelanca. Carrega a criança. Essa, b**** aqui. O que não tem que passar dela aqui, né, amor? MC Pelanca, isso aqui é só. Basta aqui, amigo. Nossa, é trancionda, amigo. Deixa aqui, deixa aqui. Espera aí, querido. Deixa aqui, amigo. Basta aqui, amigo. Basta aqui. Vai embora. Basta aqui. E aí, João Kleber, beleza, meu irmão? A maior alegria de um pai é esse na fila andar de bicicleta. Só que no meu caso, não deu certo, João. Não deu. Olha o que o Marquinhos vai fazer. Oi, boa tarde. Eu queria pedir um grande favor pra vocês. Eu comprei essa bicicleta pra minha filhinha, né? E eu não consigo fazer ela andar porque eu tô com uma dor na coluna hoje que eu não tô aguentando. Você poderia ajudar ela? Só dá uma voltinha. Só rapidinho aqui. Pode ser? Obrigado, viu? Filhinha, vem, amor. Vem cá. Papai, papai. Quem é que vai me ensinar? Ele vai te ensinar ele aqui. Ele vai te ensinar. Você não, eu quero ele. É com o Thiago. É com a tia sua, amor? Para, mulher. Para, mulher. Você tá comigo pra ela aprender com o Thiago? Para, mulher. Você tá doida, doida? Para, fica quieto, minuto. É com a bebê que tá doçando todo mundo. Segura, Thiago. Segura aí, Thiago. Vai, vai, vai. Não, eu não quero você. Você é uma bunda mole minha, viu, Thiago? Só bem. Papai, vai ver o que que faz. Hoje é aniversário da minha filhinha. E eu comprei essa bicicleta pra ela. Mais uma filha. Eu queria ver se você deixasse, só ajudá-la um pouquinho. Obrigado, viu? Filhinha, vem, meu amorzinho. Vem. Ei, papai. Oi, queridinha. Minha filha? Minha filhinha. Não, isso é uma cavala de mulher. O que é isso? Não. Ajuda a ele vai me ajudar. Pega na cinturinha dela. Vem cá, na cintura. Eu vou me ajudar. Você quer que eu te ajude? Não, você não. Eu quero ele. Não, não vai ajudar. Não, você quer? Eu te ajudo. Não, você não vai. Você já é homem, rapaz. Você já é homem, rapaz. Olha a cinturinha dela. Olha agora. Solta. Eu vou levar. Vamos embora, filha. Cuida, cuida. Cuida, seu papai cai. Cuidado, filha. Cuida, não chora, não. João, hoje eu vim aqui te dar um recadinho. Eu faço o que eu quiser e aonde eu quiser, é claro. Dá uma olhadinha aí. Ai, tô atrasada. Ai, tô com pressa. Ai, não. Não, não acredito. Não, não, não acredito que eu esqueci. Logo você, menina. Não. Bolsa. Ah, sabe? Eu sabia o que eu tinha te trazido. É você mesmo. Minha querida, o que é isso? Você não tem vergonha nessa sua cara? Ô, dá licença, não me atrapalha, não. Dá licença, tô com pressa. Ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Não, eu tô olhando. Não, dá porra, né? Tá na sua cara. Ó, sai com esse sapato daqui, menina. Tá doida? Vai, vai. Só bom. Ó, sai você daqui. Só doida. E aí, tá rindo muito? Riu bastante? Então, quem é, ó, o vencedor da caneca do João Clamber Show, deste domingo, sairá amanhã nas redes sociais, né? É de todo o programa, torcês sociais do João Clamber Show. É isso? Então, fique agora com o meu amigo Marcelo de Carvalho. É com você, Marcelinho. Tchau, Brasil. João Clamber. Tchau, Brasil. Amanhã, nove e meia da manhã, você na TV. Tchau, tchau, Brasil. Tchau, Brasil.